Felicitamos a gentileza de manter os aparelhos celulares desligados ou em modo silencioso. Neste momento, daremos início à oficina da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária, RNL Visa, que tem como tema, compartilhando experiências para o fortalecimento das ações laboratoriais de Visa. Para compor o dispositivo de abertura da oficina, convidamos ao palco o diretor da 4ª Diretoria, Sr. Homerson Rodrigues Mota, acompanhado do diretor do INCQS, Sr. Antônio Eugênio. Convidamos agora para o pronunciamento de abertura e boas-vindas o diretor Homerson Mota. A satisfação vê-los de volta aqui à Anvisa, ver esse auditório já com pessoas sem os avatares do Zoom, do Teams, sem a frieza das reuniões virtuais. Esse momento é muito importante para a gente. Inicialmente, gostaria de informar que, nessa abertura, estaríamos conosco aqui, o diretor-presidente da Anvisa, o doutor Antônio Barra. Ele está finalizando, aqui mesmo no gabinete da presidência, uma reunião do ICMA, que é das autoridades reguladoras mundiais. A pauta estendeu um pouco mais, mas ele estará aqui com vocês ainda esta manhã para uma pequena... boas-vindas a todos vocês. Gostaria também de cumprimentar a Graziella, nossa gerente aqui da Anvisa, da área de laboratórios. Em nome dela, eu cumprimento toda a equipe da Gelais, os valorosos servidores da Comissão da Farmacopéia Brasileira, e os demais colegas também da agência que está aqui conosco. Cumprimento também o doutor Jonas, nosso assessor da Assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que também está aqui presente com a sua equipe. A assessoria é importantíssima para subsidiar a diretoria colegiada das informações necessárias daquilo que está acontecendo no sistema. Também um cumprimento especial à minha assessora da quarta diretoria, a Larissa Brito, que é o ponto focal da gerência junto à diretoria, importante para não deixar que as coisas parem nos momentos que o diretor está um pouco mais longe. A assessoria é fundamental. Também cumprimento aqui meu colega Hipóco, doutor Antônio Eugênio, em nome de quem eu cumprimento todos os demais colegas dos laboratórios centrais de saúde. Também gostaria de cumprimentar a equipe da CGLAB, do Ministério da Saúde, que também nos brinda aqui com a sua presença. Então, a satisfação muito grande é retomar as nossas reuniões presenciais, estar com vocês aqui na nossa agência, depois de um período turbulento para todos nós, principalmente para as equipes dos laboratórios. Falando agora há pouco com o Célia, ali fora, não tínhamos hora, nem dia da semana, nem feriado. A necessidade de liberação, principalmente de vacinas, era eminente e a equipe do NCEQS estava posta a qualquer momento, para citar apenas vacina. Mas tivemos aí alguns bilhões de testes rápidos que vinham o tempo todo e dependiam da liberação do NCEQS. E todos os laboratórios centrais foram importantíssimos para a tomada de decisão da agência no momento em que a regra básica, o manual, ficou para trás. Então, as decisões eram tomadas com excepcionalidades e a grande maioria das decisões da Anvisa tomadas com excepcionalidade foram ancoradas na nossa gereza de laboratório com os seus programas de monitoramento que envolvia todas as redes de laboratórios centrais que fazem parte da Rede Nacional dos Laboratórios de Vigilância Sanitária. Tenho também a satisfação de informar aos senhores que o diretor de Policial da Anvisa esteve recentemente em reunião com a equipe de transição do novo governo que tomou posta em 1º de janeiro. E um dos assuntos que nós colocamos naquela reunião e formalizamos por meio de ofício na data de ontem foi a necessidade de estruturação da rede de laboratórios, tanto o NCEQS quanto os LACENs. Isso foi falado, a equipe entendeu, até porque fazia parte da reunião da equipe de transição três ex-ministros da Saúde, o senador Humberto Costa, ex-ministro Temporão, ex-ministro Quioro e doutora Nízia Trindade, que por acaso é presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Então, digo isso para externar a vocês o compromisso que a agência tem com a rede de laboratórios, o carinho que a gente tem, e dizer que não nos abrimos mão das nossas responsabilidades, da nossa competência de coordenar essa rede, ajudando naquilo que é possível fomentar e estruturar os laboratórios, porque somos sabedores das dificuldades que cada um tem nas contratações, nas aquisições dos equipamentos necessários, porque todos nós somos servidores públicos e sabemos o quão difícil é fazer a contratação na administração pública. Então, estamos em busca de soluções, de simplificações para que possamos, cada vez mais, fortalecer a área de monitoramento, porque somente fortalecendo o pós-mercado é que nós teremos condições de agilizar o pré-mercado, de dar celeridade às análises de registro de produtos, serviços, medicamentos. Então, somente com um programa de monitoramento robusto, que seja capaz de, no mercado, nas farmácias, nas distribuidoras, fazer coletas de produtos que estão à disposição da população e, efetivamente, fazer uma análise da efetividade daquele produto. Porque, por mais que a gente tenha regras claras para o registro de produtos, temos regras claras para a certificação, somente o monitoramento no dia a dia que garantirá produtos com a qualidade, segurança e eficácia tão necessária à nossa população. Gostaria de finalizar informando que o evento está sendo gravado, vai ser disponibilizado posteriormente para todos vocês e fazer aqui uma ressalva de que todos os laboratórios de todos os estados estão presentes, à exceção do diretor de Roraima. Tivemos um problema de logística para conseguir a passagem aérea, não foi possível, mas, doutor Marconi, em breve teremos a satisfação de recebê-lo aqui na nossa agência. Dando sequência ao nosso evento, eu tenho agora um momento especial, é que nós vamos ter o prazer de a Anvisa e o INCQS fazer o lançamento da versão do sistema Árpia, que traz a assinatura eletrônica. Então, eu convido todos os senhores para que possamos assistir o vídeo. para assistir um vídeo com o senhor Adalberto Lamin, que é o expert em sistema Árpia, para uma brevíssima apresentação do sistema, um vídeo de pouco mais de dois minutos. Por enquanto, obrigado. Olá, sou o Adalberto Lamin, coordenador de desenvolvimento de sistemas do INCQS, que é o Cruz. Sou responsável pela equipe de desenvolvimento de sistema Árpia. Estou aqui para falar sobre a assinatura eletrônica dos laudos de análise. A versão com essa assinatura eletrônica, ela vai entrar em produção no dia 1º de janeiro de 2023, e trará grande benefício para toda a rede, podendo emitir esses laudos de meios eletrônicos já assinados, e poder enviar para os requerentes meios eletrônicos sem ter que imprimir, tendo essa economia grande de não ter que imprimir, gastando papel, tinta, agilizando todo o processo. A gente também tem, nesse laudo, além das assinaturas eletrônicas, um QR Code que levará para um sistema de autenticação, para verificar se aquele devido laudo foi emitido pelo sistema Árpia, trazendo confiabilidade à informação do laudo. Mais para frente, para a próxima versão, versão 3 do Árpia, a gente está prevendo a inclusão das visas no sistema, para que possam acompanhar as amostras enviadas para os laboratórios, podendo acompanhar todo o processo até a emissão do laudo, tendo acesso via sistema ao laudo, e isso agilizará mais ainda o processo. Muito obrigado. Bom, lembrando que a evolução desse sistema é fruto de uma parceria entre a Anvisa e o INCQS, e vem muitas outras evoluções por aí. Passar a palavra ao doutor Antônio Gil. Por favor. Bom dia a todos e todas. Dizer que estar aqui hoje é uma honra e um prazer. Quero agradecer, inicialmente, este convite para estar aqui hoje ao presidente da Anvisa, doutor Barra Torres, ao diretor Romilson Mota, e, em especial, à gerência de saúde pública, doutora Graziella Costa Araújo. E a todo o corpo da Anvisa que sempre estão como grandes parceiros nossos para os problemas que surgem em nosso país. Bom, falar sobre o Arpia é muito honroso e muito feliz para mim. desenvolvido exclusivamente e integralmente no INCQS Fiocruz, em parceria com o PNUD e a Anvisa. O Arpia, que é um sistema de gerenciamento de amostras laboratoriais, vem sendo implantado para gerenciar amostras de produtos submetidos à vigilância sanitária em laboratórios oficiais da Rede Nacional de Laboratório de Vigilância Sanitária e laboratórios credenciados. Atualmente, estamos com 55 laboratórios que possuem acesso a essa ferramenta. Federal, o INCQS, Estadual e o DF, são os LACENs, 27, Municipais, 5, Regionais, 21, e Credenciados, 2. Dispomos também de acesso para a consulta ao Arpia, à Gelaz Anvisa, ao PNI, da área de soros e vacinas, que está sendo tão falado nesse momento, sobre a cobertura vacinal, e a CGLOG, que é a Coordenação Geral dos Recursos Logísticos. Diante do tamanho alcançado pelo sistema e das informações a respeito da qualidade das amostras e de produtos nele depositadas, o mesmo se tornou um componente relevante e estratégico do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, não só para a tomada de decisões, como também para a avaliação dos riscos sanitários relacionados a esses produtos. Desde a sua implantação, em 2010, até hoje, temos mais de 300 mil amostras analisadas, mais de um milhão de ensaios realizados, mais de 1.400 usuários ativos no sistema. Desta forma, a atualização e a incorporação de novas funcionalidades são fundamentais e devem atender às necessidades de toda a rede de vigilância sanitária é como um todo. A inclusão da assinatura eletrônica que faz parte do momento nobre desta nossa reunião é exemplo de funcionalidade que certamente trará grande benefício desde a agilização dos processos internos quanto à qualidade e segurança dos laudos emitidos pelo sistema. Vale ressaltar que essas melhorias estão sendo possíveis é com o apoio da Anvisa, inclusive, através de repasses financeiros específicos para esse fim. Portanto, agradecimento à Anvisa, grande parceira, e, em especial, à nossa gerente de laboratório de saúde pública, doutora Graziella Araújo. agradecimento também de um modo grandioso à equipe interna do INCQS, em especial ao senhor Adalberto Lamy, que acabou de estar em nosso vídeo, é que cuida com a qualidade necessária para o sucesso desse sistema. Portanto, senhores e senhoras, estar aqui hoje, neste momento, é muito gratificante. Mostra o fortalecimento da saúde pública brasileira e do nosso SUS. Obrigado pela atenção de todos. Bom, lembra que eu falei que o doutor Antônio Barra viria? Pode acreditar. Passo já a palavra para as suas falas iniciais de cumprimentar aos senhores, ao nosso diretor-presidente, Antônio Barra, a quem agradeço pelo apoio para a gente ter realizado esse evento. Bom dia, bom dia a todos. Queria agradecer a paciência e a indulgência de todos. Nós estávamos numa reunião do Comitê Executivo do ICMRA, então foi uma pauta que surgiu depois de a gente já ter acertado o nosso compromisso tão feliz aqui com todos vocês e agradeço ao diretor Homerson pelo convite. Eu vinha para cá pensando, quanta coisa nós já passamos juntos nesses últimos três anos. Eu acho que ninguém pensava, ninguém imaginava em 2019 o que viria pela frente. E foi muito difícil, continua sendo muito difícil. Nós temos números alarmantes, falando do carro-chefe desse desafio que é a Covid-19, continua um desafio batendo a nossa porta, nós temos praticamente um Boeing 737 caindo por semana no Brasil. nós temos uma série de preocupações justas, técnicas, científicas. Eu vejo tantos colegas aqui usando a máscara, vejo outros como eu que não estão usando, apesar de que temos um auditório bastante grande, temos um certo distanciamento entre nós aqui. Mas, ao mesmo tempo, nessa discussão, nós temos um evento mundial ocorrendo neste momento, lá no Oriente, envolvendo representações de todos os países do mundo e até onde se tem notícia, sem nenhum controle sanitário. Sem a necessidade de atestado de vacinação, sem a necessidade de teste, sem a necessidade de distanciamento, é claro, muito pelo contrário. Pessoas se confraternizando, gritando a plenos pulmões, que é gol. E aí eu me pergunto onde está o senso, não digo nem o bom senso, onde está o senso de tudo isso? O que nós temos feito? Para que nós temos feito? Por quê? São reflexões que nós precisamos fazer. embora não seja o foco do momento de hoje, do fórum de hoje, mas é algo que citei recentemente, na reunião que fomos anfitriões da Organização Pan-Americana de Saúde, aqui em Brasília, onde tínhamos ali toda a representação das Américas, do Canadá até o Chile, e estávamos discutindo aspectos da saúde pública extremamente relevantes, e ao mesmo tempo, o mundo sediando um evento de proporções mundiais. Não é uma crítica, é apenas uma reflexão que tem me acompanhado nos últimos dias, eu queria compartilhar com as senhoras e senhores, mas nós não estamos aqui para falar nada disso, o evento é um evento bastante rico para nós, bastante importante, que é o compartilhar de experiências, quando a gente compartilha experiências, é que nós crescemos efetivamente, porque, na maioria das vezes, a resposta dos nossos problemas está com quem está ao nosso lado. Eu costumava dizer muito isso na minha fase de uma prática médica mais intensa do que é hoje, deixe o paciente falar, ouve o paciente, o paciente vai te dar, na maioria das vezes, a resposta, o diagnóstico, e se bobear, dá até um pouco do tratamento também. Agora, infelizmente, tem muito doutor que não deixa o paciente falar. A troca da experiência é fundamental, e quando nós trocamos experiências em um ambiente controlado, ou seja, entre pessoas que, teoricamente, e no nosso caso aqui, não tenho nenhuma dúvida, compartilham, o conhecimento, o resultado só pode ser um resultado muito rico, muito feliz, para quem ouve, para quem fala. Então, o compartilhar, pelo próprio título do nosso evento, ele é fundamental. A questão dos laboratórios, da rede de laboratórios de vigilância sanitária, tem uma importância, uma importância essencial, é inexedível o trabalho que se faz nessa área, e, da mesma maneira, também inexedível, é o benefício que entrega ao cidadão brasileiro. Portanto, é muito importante termos a real consciência do valor do evento que o doutor Romilson lidera e conduz, e muito gentilmente nos convida para umas poucas palavras iniciais. É muito relevante o trabalho de cada uma das senhoras e dos senhores, e não podemos desperdiçar as oportunidades como essa que teremos ao longo do dia de hoje, no tratar, no discutir desses temas. e justamente é a busca por soluções. Ainda existem muitos problemas a serem resolvidos, e os senhores nos conhecem muito melhores do que eu, mas, de toda maneira, há também sinalizações muito positivas que eu acredito que se traduzirão em efeitos concretos nos próximos meses, nos próximos anos. já aproximando-me, sem perder, é claro, a minha cola, que o doutor Romilson deixou para mim, eu vou acrescentar que os primeiros contatos que já tivemos com o gabinete de transição do governo já sinalizam para nós uma perspectiva que me parece muito boa, sobretudo naquilo que todos nós tanto ansiamos, que é o concurso público para que possamos ter mais gente para combater do nosso lado. A Anvisa nunca pediu facilidade, ela nunca pediu aplauso, ela nunca pediu tapinha no ombro. O que a gente sempre pediu foi mais gente para combater do nosso lado. E nós temos agora sinalizações firmes que me levam a crer que sim, já no próximo ano nós vamos ter uma resposta concreta nesse sentido, que vai ser bom para todo mundo. Eu espero em dezembro de 2024, quando eu estiver me despedindo das senhoras e dos senhores, que eu consiga deixar um tijolo a mais, uma pedra a mais, naquilo que eu recebi de quem me antecedeu e que seja essa pedra a mais, o recompletamento dos nossos quadros, para que todos eles, inclusive, esse que também trata desse ponto tão importante que são os laboratórios da Rede Nacional de Laboratórios em Vigilância Sanitária, seja também um elo ainda mais fortalecido dessa corrente. O que a gente fala é que toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, que não existam elos fracos na nossa agência, pelo menos enquanto a gente puder brigar por isso, é isso que nós vamos fazer. E que bom que nós temos um quadro de diretores que é coeso e unido nesse ponto, muitos outros, é claro, mas esse é um ponto fundamental, e nós vamos sempre estar batendo nessa mesma tecla. É aquela história, alguém pede para falar com a gente, a gente vai lá, bom dia, concurso público. Não, mas eu queria saber onde é que é o... Ah, o Cia do Guará é ali, concurso público, tem que ter, sempre, sempre. Meu amigo Romerson, esqueci alguma coisa? Não esqueci nada, não. Você preparou aqui, eu estava vendo os pontos que você mandou para mim, eu acho que nós já falamos, a possibilidade de trocar informações entre os participantes, a importância de se fortalecer as relações intersetoriais, é fundamental, porque nada pior do que a estanqueidade administrativa, você ter uma mesa que não fala com a outra, não sabe o que a outra está fazendo, e às vezes as duas estão fazendo a mesma coisa. O reconhecimento da Anvisa quanto ao esforço e a busca contínua pela excelência na qualidade dos laboratórios oficiais, com toda certeza, e a possibilidade de identificar lacunas possíveis de serem melhoradas, investindo em capacitações e em momentos como este, como troca de experiência, voltamos ao título do nosso evento. E, sem dúvida alguma, agora sim, Romerson, cheguei na parte final, para não ficar aqui tomando tempo tão precioso de vocês o tempo todo, que é agradecer a equipe da SEVEC, agradecer a essa equipe, que, em meio a tudo que a gente já passou de dificuldade, ainda encontra gás e tempo para não só cumprir a sua missão, como também ser um elo muito importante, fundamental, neste evento do dia de hoje. Então, desejo a todos, a todas, um ótimo evento, e ainda fico com vocês aqui um pouquinho mais na mesa inicial, não é isso? Perfeitamente. Obrigado, meus amigos. Obrigado. 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 Bom, queria finalizar rapidamente. Primeiro, quando o doutor Barra falou da cola, eu fui revisar a minha equipe, esqueci de citar aqui as nossas vigilâncias sanitárias de estados e municípios, que também se faz presente, e é quem faz vigilância sanitária na veia, quem está no dia a dia, ali na fiscalização, de padarias, a farmácias, a laboratórios, a indústrias, então, vocês é um elo importante nessa cadeia. E, entre todas as palestras e os painéis que vocês terão no dia de hoje, eu gostaria de fazer um ressalto importante e destacar, um destaque importante sobre a que vocês terão logo após o intervalo do almoço, que é sobre, que será apresentado aqui pela nossa assessoria de assuntos internacionais e pela coordenação do Sistema de Gestão da Qualidade da Anvisa, que trata do GBT, que é uma ferramenta de benchmarking global da OMS, que avalia os sistemas regulatórios dos países. É um projeto estratégico da Anvisa, e ele envolve não só a Anvisa, como o ICQS, como as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, um desafio muito grande, que é manter a agência, a Anvisa, o país, como uma agência de referência mundial da OMS, que traz inúmeros benefícios ao nosso país. Entre eles, o destaque, é importante, o tema econômico sempre está em todas as nossas vidas, que são as preferências de compra pela OMS aos países que têm agência de referência. Então, convido vocês para uma atenção muito especial para esse evento. Eu desejo um excelente dia a todos vocês, e um bom evento, e até a próxima. Obrigado a todos. Agradecemos a presença de todas as autoridades e desfazemos, neste momento, o dispositivo de abertura. Para a abertura da primeira palestra do dia, fará o uso da palavra para a apresentação das ações da Gerência de Laboratórios de Saúde Pública em 2022, a gerente da GELAS, senhora Graziella Costa Araújo. ... daqui, né, vem da minha humildade, mas eu acho que a fala dos diretores foram muito oportunas, né? A gente esteve junto com muitos dos que estão presentes aqui hoje, na semana passada, né? Tem alguns roxinhos aqui de alguns diretores no evento que teve da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, que está inserido também o de vigilância sanitária. E foi muito dito, muito obrigado pela atuação de vocês no contexto da pandemia, né, da atuação. A parte da biologia médica, do diagnóstico, foi muito pesada. A gente viu em muitos laboratórios pessoas migrando, né, da área de produtos para auxiliar a área da biologia médica, mas hoje a gente está aqui para falar da importância da área de produtos, que ela não pode ser esquecida. Então, assim, nosso foco é ela, né? A gente tem que fortalecer esse elo dela pela fala dos diretores. Vocês veem que a gente tem um diretor que apoia muito as nossas ações, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade. É um servidor de carreira, que ele entende muito dessa parte de contratação, que a gente escuta tanto de vocês da dificuldade. Então, antes de começar a minha apresentação, eu queria agradecer mesmo. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, que também é de vocês. Obrigada às vigilâncias sanitárias, também, que não existe atuação da vigilância sanitária sem um laboratório analítico, os nossos laboratórios oficiais, e também não existe um laboratório oficial sem uma atuação da vigilância sanitária. Então, por isso, a gente fez questão de estar esses dois parceiros aqui hoje. O foco vai ser muito grande no laboratório, mas nunca esquecendo essa parte do processo da atuação da vigilância sanitária, que é essa ação conjunta dos dois entes. Eu vou tentar ser breve para a gente tentar voltar para a nossa ordem do dia da programação. E, no final, a gente abre para um espacinho de perguntas. Está bom? Para onde que eu aponto mesmo? Era ali? Está passando, não? Acho que agora funcionou. para lá, não é, Cris? Vai passando, não é, então? A luz acende, mas não passa. Vai passando para mim enquanto vocês resolvem essa questão, porque a gente não pode perder mais tempo, não. Eu queria falar pouco, eu queria mais escutar como a gente vai ser mais ouvinte aqui hoje, para apresentar essas experiências. é muito importante essa retomada do nosso contado. A Liana tem cobrado muito isso, não é, Liana? Estamos aqui para isso. Mas eu quero mais escutar de fato do que falar. Vamos lá. Vai passando manualmente. Oi? Pode passar, né? Já falei um pouco do que e por que estamos aqui hoje. Essa é a nossa programação, assim, só para uma questão de ordem, para a gente saber um pouco a ordem. Eu falo, depois vem a célia do NCQS, a gente tem a apresentação também do IAU. Aí, em seguida, a gente tem um lá, assim, será? Só para vocês se prepararem aí, tá bom? Aí a gente não vai ter intervalo no período da manhã, teremos só no intervalo do almoço. Aí entramos nessa questão do GBT, que o Homerson destacou, que eu vou falar um pouco, mas eles vão detalhar um pouco mais para vocês. Em seguida, teremos lá, do Rio Grande do Norte, lá, sem Santa Catarina, representando também a visa local, que infelizmente o nosso Eduardo testou positivo e não pôde comparecer. E, por último, teremos o Tom Borges, que é do representante do GADIP, que vai apresentar algumas questões sobre os projetos para a gente fomentar, alavancar dentro do que a gente pode os projetos locais. Pode passar? Aqui, para quem não conhece, essa é a estrutura da GELAS, muito importante a fala do Dr. Barra nessa questão do concurso público. Hoje, assim como várias áreas de servidores públicos, a gente está deficitário do quantitativo, mas eu queria já começar agradecendo muito a minha equipe, porque nós somos poucos, mas eu mencionei na reunião passada lá no Ministério que a gente não faz o impossível, a gente faz o nosso melhor com o quantitativo de pessoas que a GELAS hoje tem, com as entregas que a gente tem feito, com as prioridades que a gente tem dentro da diretoria, acho que a gente tem feito até milagres. E eu queria muito agradecer mesmo de coração a atuação de vocês nesse processo por estarem aqui junto comigo nesse desafio. a gente tem a minha assessoria, Juliér, meu substituto, Denise, que é a minha assistente, temos especialistas, Ed, Fernanda, Thelma, Fernanda, deixa eu ver se está faltando mais alguém, Lari, nossa secretária, Marcos, nosso T.R., que foi, lutou para que todo mundo estivesse aqui. Então, assim, meu muito obrigado também estendido a vocês. Pode passar. Essa é a minha aqui, faltam só as Fernandas aqui, pode passar. Então, eu vou falar um pouco com vocês dos programas de monitoramento, dos produtos prioritários, dos termos de adesões que a gente tem, falar um pouco mais sobre o Arpia, os atos normativos, as nossas capacitações, os programas de auditoria que a gente retomou, um pouco da pauta da Política Nacional de Laboratório de Saúde Pública que está em discussão e alteração desse SLAB. Há ações para a candidatura da Anvisa como autoridade listada pelo OMS, que é um projeto estratégico da Anvisa também. A organização da RNL Visa, o que a gente já credenciou de laboratório e habilitação na Reblas. Então, é um resumo de tudo que a gente fez nesses últimos anos. Nada do que eu vou falar aqui, eu acho que não é novidade para muitas pessoas. Uma das ações que a gente fez esse ano foi retomar e estar mais próximo de vocês. Muita coisa vai ser reforçada com dados mais atualizados, mas é importante a gente reforçar sempre. Não funciona. Não funciona. É aqui que passa, não é? Ah, funcionou. Ah, obrigada. Aqui foi, eu montei mais ou menos um calendário para a gente não esquecer de nada dessas ações. Então, a gente tinha uma pauta muito permanente no âmbito do GT Lab e da RNL Visa, dessas reuniões que a gente tinha mensais e também uma pauta fixa no GT Visa sobre essa atuação nossa em relação aos laboratórios. Tivemos capacitações, auditorias, publicações de guias muito voltadas para os laboratórios, que foi só um resumão que eu fiz de uma forma geral para ver o tanto que a gente trabalhou. Uns meses estavam assim, menos ou mais no outro, vi em seguida uma grande atuação. E começando pelos programas de monitoramento, por isso que eu falo da importância dos laboratórios também de produtos, não só na questão do diagnóstico, mas também desse controle e monitoramento dos produtos no contexto da pandemia que foi tão importante. Então, a gente tem uma meta estratégica que a Gelas é líder dentro da Anvisa e que a gente tem mais de 30 produtos envolvidos em programas de monitoramento analítico de controle de qualidade desde 2020. Um grande destaque para os produtos que estavam no contexto da pandemia, que são os kits diagnósticos, tiveram os medicamentos também para intubação orotraqueal, estou vendo o Kleber ali também da Funete que nos ajudou tanto junto ao INCQS, porque foi com base nesses resultados que a gente subsidiou a diretoria colegiada e deu respaldo para dar excepcionalidade. A gente tinha falta desses medicamentos, liberava-se medicamentos antes dos sete dias de incubação e tudo sobre uma responsabilidade da Anvisa, mas vocês deram esse suporte, a gente gerava relatórios toda semana para ver o que estava entrando no país, coletava algumas, encaminhava para as análises para subsidiar, dar um pouco mais de segurança nessa distribuição. Fora isso, fora do contexto da pandemia, a gente ainda conseguiu envolver a questão dos produtos da Cannabis, que são produtos também pela RDC que a gente tem que fazer esse monitoramento analítico, tem a pesquisa de nitrosaminas, exartanas e valsartanas, amoxicilinas, teve também, a gente iniciou de saneantes hospitalares, e a gente vai iniciar ainda esse ano até para o início do ano que vem, o de azitromicina e o de ventilador pulmonar, que vai ser o primeiro programa, utilizando também a capacidade analítica dos laboratórios credenciados em parceria com a Anvisa. Também a gente não pode deixar de mencionar os programas, porque de certa forma eu considero como um programa de monitoramento analítico em relação à liberação de lotes de vacinas, porque é uma análise pós-entrada no mercado, de imunoglobulinas, e a gente teve um grande índice de falsificações, acho que hoje tem sido o maior desafio da Anvisa em relação à falsificação de medicamentos, são as imunoglobulinas e todas que entram no mercado devem ser analisadas antes de ser submetidas ao uso. E também programas diversos que a gente identificou que os LACENs fizeram em relação à utilização de álcool 70. A maior parte dos LACENs implementaram metodologias e realizaram análise desses produtos. Então, não foi só a biologia médica que atuou, não, gente, foram vocês. Então, a gente tem que destacar essa importância da análise de produtos e o que eu sempre tenho colocado para o Homerson levar isso para frente para a gente conseguir os pedidos em relação a recursos. Eu acho que tem um ponto que eu ainda não descobri, mas eu vou contar para o próximo. Esses aqui são os próximos que a gente está em análise já, alguns já estão bem avançados em questões de viabilidade técnicas, outros ainda estão engateando, mas a gente já está em vias de planejamento e os próximos programas que a gente vai conduzir são de glicosímetros, de ampliar outros medicamentos para pesquisa de N-nitrosaminas, a pesquisa também de aduderantes e suplementos alimentares, que são os produtos que são mais falsificados também na área de alimentos. E seringas e agulhas e equipos, não posso deixar mais uma vez de parabenizar a FUNED, Glauco está aqui, falei isso na semana passada e ressalto de novo da importância do laboratório de produtos para a saúde que a FUNED estruturou e que vai ser, a gente vai ter grandes parcerias aí na frente, ampliar, não fazer só medicamentos, a gente tem muitos outros produtos que são sujeitos à vigilância sanitária que precisam também ser avaliados. E a gente já fez um levantamento com as áreas da Anvisa sobre outros produtos prioritários. E a gente, para essa seleção, a gente segue as recomendações, a gente tem um procedimento interno, que a gente considera aqueles produtos que têm o maior número de queixas técnicas, eventos adversos, e aqui está listado alguns, eu acho que os nossos próximos desafios, a gente vai ter que contar ainda com máscaras, porque eu acho que isso não vai acabar nunca mais. A questão de protetor solar, prótese mamária também está voltando muito essa questão de prótese mamária e repelentes de insetos. Isso aqui foi um diagnóstico último que a gente fez e que a gente vai ter uma próxima atualização dessa lista de produtos prioritários. Então, essa lista, a gente já publicou uma em agosto de 2020, a gente tem no nosso procedimento interno, a gente atualizou recentemente de que a gente vai fazer essa atualização a cada dois anos ou pode ser no intervalo menor a depender da urgência e necessidade. E a gente já levantou os próximos que farão parte dessa lista de prioridade, tanto para vocês entenderem qual que é a demanda a nível nacional de uma análise laboratorial e também para a gente priorizar a questão dos laboratórios para fins de credenciamento. Entrando um pouco no termo de adesão da Anvisa junto à farmacopéia americana, a gente assinou um termo de adesão com eles para aquisições de padrões, a gente sabe desse gargalo que tem no processo de aquisição, a gente, por meio desse termo, a gente tem desconto de 50% da aquisição desses padrões, a gente até solicitou, né, Thelma, um relatório para a USP agora recentemente, mas acho que eles vão mandar só em dezembro, do que foi adquirido, que foi a aquisição já utilizando esse programa, porque a gente tem que fazer esses relatórios, mas eu espero que isso tenha auxiliado no trabalho de vocês, pelo menos na redução do custo, na aquisição desses padrões. Do Arpia, tá, e agradecendo o NNCQS, Adalberto, queria muito que o Adalberto estivesse aqui, viu, a Eugênio Célio, mas não foi possível, mas ele está aqui nessa assinatura eletrônica junto com a gente e o Edivaldo também agradecer a atuação nesse processo que não é fácil, o sistema é um desafio ainda mais, porque a gente quer farmacêutico, né, mas a gente conseguiu, eu falei, eu quero assinatura digital esse ano, não quero saber, a gente tem que fazer o lançamento versão 2 e depois a gente avança para as outras questões do Arpia, mas o TED ainda está em execução. Na semana passada a gente teve uma apresentação do Novo Gal, também lá no laboratório da rede, foi falado de um módulo de produtos, coloquei que a gente até teve uma conversa inicial com o Ministério da Saúde, a gente não tem que ficar, a gente tem que somar os esforços, mas a época que a gente participou, a evolução parou e foi uma decisão da diretoria colegiada da gente avançar com esse TED e a gente tem avançado muito, tanto é que a gente está lançando hoje já assinatura eletrônica, a gente já tem várias outras questões em andamento, vou mostrar um pouco mais para frente, mas a assinatura eletrônica é real e vai começar a partir do dia 1º de janeiro. A gente já tem um treinamento dessa assinatura eletrônica, é disponível no AvaVisa, ainda não, é de partir do dia 1º que a gente vai disponibilizar. O AvaVisa é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, a gente tem colocado lá cursos voltados especificamente para a área de laboratórios analíticos, então a gente, a ideia já é colocar lá o curso de treinamento de como que é feita essas assinaturas, a gente selecionou alguns laboratórios para fazer o piloto, mas era impossível envolver todos ao mesmo tempo, e agradecer a contribuição, muita coisa foi melhorada com as contribuições de vocês, eu acho que a questão até de disponibilizar o PDF foi uma delas, não foi? Foi sugestão de alguém, então, obrigada aí pela parceria de vocês, isso aqui também é resultado do trabalho, e eu tenho certeza que vai auxiliar muito o trabalho. Todos esses pontos aqui em relação a ajuste de conceitos, redesign também na questão de etapa de cadastro, de análise, procedimentos para atualização de catálogos, tem várias coisas que já avançaram, que já estão prontas, mas que elas só entrarão em produção mesmo na versão 3 e final do Arpia, que está prevista para o ano que vem, e ainda para o próximo ano a gente tem outras questões que estão em andamento e que ainda faltam para a gente poder fazer o lançamento da versão 3 do Arpia, que aqui eu incluo a incorporação da metodologia do SISGAP em relação à análise de resíduos de ingredientes ativos de agrotóxicos e micotoxinas em alimentos, tem a questão do acesso automático ao laudos pelos entes do SNVS, acho que isso vai ser primordial para a atuação da vigilância sanitária sem essa necessidade de ficar enviando e-mail, mas pelo sistema acho que isso também vai ser um grande avanço, disponibilização do serviço da API do WebService para possibilitar a interface do Arpia com outros sistemas, o que a gente está falando aqui com vários sistemas que pode ser inclusive o GAL também, para a gente fazer essa interoperabilidade dos sistemas, e tem redesigns também de outras questões dentro do sistema para facilitar a visualização e também para o recebimento de dados analíticos, o monitoramento analítico de produtos ele não tem que envolver só aquilo, a gente tem que ter vários dados para ter a tomada de decisão e isso inclui também os dados analíticos dos detentores, porque eles são os grandes responsáveis pela análise e liberação dos produtos, então a 390 traz esse requisito de receber esses dados analíticos também dos detentores de registro de produtos para a gente também ter esse panorama de determinados medicamentos, produtos para poder ter uma tomada de decisão mais acertada. Aqui é só um gráfico que o Ed fez para a gente acompanhar o que já foi superado, o que está em andamento, mas então tudo que está ali a gente já falou o que já foi feito e o que está em andamento. Vou para os atos normativos. a gente sempre, a gente tem duas normas, a gente é agência reguladora, então a gente não pode deixar de falar de atos normativos, mas a gente também tem feito muitos atos não normativos. O que subsidia mais as nossas ações é a RDC 512 e a RDC 390, que são das boas práticas laboratoriais e da questão das boas práticas e do credenciamento e da habilitação a 390. mas a gente tem publicado uma série de guias que tem auxiliado muito também a atuação dos laboratórios de uma forma geral e é que eu destaco nesse ano que a gente fez a publicação da versão 2 do guia 51 que é o do rito de análise fiscal e também teve muita contribuição e melhoramos muito o documento com a participação de todo mundo que está aqui presente e isso está publicado assim como o FAC que também foi fruto de muitos questionamentos que a gente recebeu e vai dar muito mais segurança para a atuação do rito da análise fiscal de prova contra prova e testemunho de vocês e foi publicado ontem às 19h58 Thelma não sei se você viu o guia 58 que é da questão da submissão dos dados analíticos da solicitação o Rodrigo da GEME TOX do LACENDEF que ele sempre me cobra esse documento publicou então a gente publicou foi publicado ontem a gente ainda está fazendo as atualizações no portal já sabia o número por isso que já estava na minha apresentação mas então a gente vai utilizar o recurso do usuário externo SEI isso para a gente fortalecer o canal de comunicação com os laboratórios isso é fruto do GBT eu vou falar do GBT a gente toda hora falando de GBT mas também é uma recomendação que veio de lá garantir um canal mais formal garantir um envio da informação que é um dado de propriedade intelectual da empresa de uma forma mais segura então assim vai dar um trabalho inicial para submissão pelo via process SEI mas a gente garante uma resposta mais ágil e também a rastrabilidade e a confiança da entrega dessas informações para a atuação dos laboratórios e eu não posso deixar de mencionar também do número de reuniões que a gente participou esse ano da questão da avaliação de impacto regulatório dessas três normativas que é a 512 que é a nossa de boas práticas de laboratório que a Fernanda Rebelo está conduzindo então a gente tem feito muitas oficinas e a gente pretende depois fazer uma consulta dirigida especificamente com a vigilância sanitária eu conheço muito o Diniz por isso que eu olho só para ele depois eu queria saber quem é que está vigilância sanitária aqui que eu só olho para ele quem é levanta a mão aí gente a gente pretende fazer uma consulta dirigida porque a gente sabe quem aplica muito no processo de fiscalização são vocês na ponta mas os laboratórios também na questão da auditoria interna que vocês aplicam os requisitos então a gente tem essa pretensão de fazer isso especificamente com vocês no ano que vem a 327 que é a RDC de Cannabis também que está em análise de impacto regulatório o Danilo e o Juliano estão participando também quase que semanalmente é uma norma bastante robusta e com grandes desafios e a gente tem participado também dos problemas dessa análise de impacto regulatório e a 560 que é da SNVS Alex e Jonas estão aqui que a Fernanda também participa com vocês e que também tem um impacto na questão do licenciamento dos laboratórios aqui são os guias eu coloco que o guia ele não é mandatório ele é recomendável mas ele foi feito para vocês para auxiliar no processo de vocês e queria destacar muito também aqui aproveitando a oportunidade principalmente o guia 19 que é o de coleta que a gente tem a gente tem que fortalecer essa rede de forma a identificar com a maior brevidade possível a necessidade que tem determinadas análises e eu tenho recebido muitas demandas de alguns lacens até das próprias visas mas muito por e-mail não seguindo o rito do guia eu acho que a gente precisa divulgar mais incentivar mais o uso para a gente fortalecer esse fluxo para a gente ter respostas mais ágeis utilizando o anexo 1 lá do guia 19 para essa consulta para a gente tentar realizar todas as análises que sejam necessárias eu falo desse anexo 1 aqui ele tem três itens que precisam ser preenchidos para me pedir uma consulta quando vocês não identificam no painel analítico uma capacidade analítica para realizar análises a gente tem recebido às vezes muito por WhatsApp eu acho que é importante o WhatsApp quem tem para facilitar o direcionamento mas é importante formalizar descrever detalhamente qual é o tipo de ensaio qual é o tipo de investigação para ter uma resposta mais certeira do laboratório não tenho essa metodologia mas tenho essa que consigo também identificar esse problema então vamos usar mais o anexo 1 do guia 19 para essas consultas são três itens que precisam ser respondidos o quarto é de quem vai responder é o laboratório então eu trago muito isso aqui para destacar com vocês a partir do dia primeiro de dezembro foi publicada uma determinação aqui na Anvisa de que a gente não poderá mais receber documentos administrativos por e-mail então assim a gente recebe muita demanda até a gente entende a necessidade da gente ter um canal mais próximo o e-mail da Gelasa que acho que todo mundo conhece mas infelizmente a gente está com essa determinação não é infelizmente acho que é felizmente para a gente até ter um tratamento mais robusto todos os documentos administrativos eu vou mandar um ofício uma determinação judicial tem que ser via ceia a gente não vai mais poder receber nada por e-mail institucional a recomendação é de que se a gente receber qualquer documento administrativo via e-mail que a gente devolva e solicite o protocolo via usuário externo do CEI eu achei importante trazer isso aqui aproveitando também a oportunidade com vocês esse ano também dentro da questão não normativa a gente publicou o manual de identidade visual das redes que a gente coordena no âmbito nacional que são vocês RNL Visa que a gente criou essa logomarca a gente tem um laboratório os laboratórios credenciados que podem atuar de forma complementar a rede e também identificamos a rede Reblas que são aqueles laboratórios que realizam qualquer análise de produtos de controle de qualidade mas que não são aquelas para a finalidade legal da 6437 que é responsabilidade das outras duas redes a gente já entendeu se é importante criar esses logos para diferenciar a gente tem muito tem muita gente aquele ali é habilitado não habilitado é Reblas credenciado que é no outro e a rede RNL Visa são os laboratórios oficiais é para facilitar mesmo a identificação a gente tem esse manual publicado também no portal para vocês utilizarem isso aí nos documentos oficiais e ajudar também na divulgação capacitações a gente fez o curso esse ano a gente fez a turma 2 de boas práticas de laboratório e também inserimos esse curso de boas práticas de laboratórios no Ava Visa então ele está disponível com a carga horária de 24 horas qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento e fazer o curso e a inscrição é livre e a gente também tem um outro curso que é de fundamentos básicos para os laboratórios analíticos que a gente tem que traz todo esse treinamento de todos os guias das resoluções que a gente tem dentro do processo de boas práticas de laboratório e também está disponível no Ava Visa as auditorias esse ano a gente retomou o programa de auditorias a gente estava um tempo parado e isso está dentro da competência legal da agência de auditar os laboratórios com foco no sistema de gestão da qualidade a gente fez um programa a gente propôs para o Homerson fazer um ciclo de 2022 a 2025 se tiver o concurso público a gente faz em um ano só aí termina logo o ano que vem mas por enquanto a gente não tem condições de fazer mais mas a gente prioriza para priorizar a gente estabeleceu critérios para poder definir quem queríamos primeiro a gente considerou a produtividade a solicitação como designação de laboratório credenciador participação do laboratório em programas coordenados pela Anvisa as áreas de atuação dentro do perfil analítico da capacidade analítica se a gente não foi nos últimos quatro anos e agora para 2023 a gente incluiu mais um critério que é a questão do GBT o GBT ele só aplica a laboratórios que fazem análise de medicamentos e vacinas mas então para o ciclo do ano que vem a gente já rodou essa matriz a gente incluiu esse critério e a gente já tem os próximos dez laboratórios que serão auditados no ano que vem nesse ano a gente conseguiu fazer seis a expectativa era de fazer oito mas tivemos problemas de COVID e uma questão de reforma em um deles e a gente adiou mas a gente já já estão como os próximos desse ano a gente vai fazer IAU Maranhão e a gente já definiu os oito próximos que são esses aqui ao dando spoiler da apresentação mas acho que ficou no lugar errado então a gente vai fazer Maranhão e NCQS São Paulo Rio Grande do Sul Santa Catarina Amapá Goiás Bahia Pernambuco e Paraná já pode se preparar que vocês são os próximos a gente vai definir cronograma ainda acho que na próxima semana com a disponibilidade dos servidores mas esses serão os próximos então em breve vocês vão receber aí o ofício sobre isso a gente segue a gente seguiu aqui os seis laboratórios estão aqui podem confirmar em todos eles a gente seguiu esse rito de contusão planejamento reunião de abertura avaliação de documentação e visita às instalações reunião de encerramento relatório de auditoria vocês apresentando o plano de ações e a conclusão e tem os prazos estabelecidos quem não mandou o plano de ação ainda vou cobrar podem mandar porque a gente vai cobrar e a ideia não é da gente verificar não é comparar um laboratório ao outro é da gente identificar as melhorias e sempre comparar as evoluções de cada laboratório esse é o objetivo da auditoria e com foco no SGQ considerando a RDC e o guia 25 e a IN32 também que é a do PIX e agora vai ter também o GBT então assim é muita coisa é muito trabalho que a gente tem pela frente eu fui nesses seis laboratórios eu tive uma conversa com os diretores Glauco está aqui Liana está aqui Magali eu vi ela Andréia também eu vi Magali eu vi ali quem mais que eu conversei ali o Alberto não está aqui mas você estava comigo então assim eu fui até para entender para saber o que a gente pode evoluir muitos tem nos cobrado de a gente trabalhar assim como o Ministério da Saúde falam que a gente tem limitações enquanto agência reguladora não podemos fazer compras e aquisições o Romes é da área de contratar foi muito tempo então ele entende muito disso mas ele já entendeu a problemática que a gente tem sentado para tentar buscar soluções mas eu encontrei aqui eu tentei da conversa que eu tive com vocês eu montei esse slide aqui com que eu entendo que são as fortalezas que são as oportunidades as ameaças e que a gente tem aí na rede e é engraçado que às vezes uma questão que eu vi em algum lacém que era uma fraqueza no outro era uma grande oportunidade e disso que eu coloquei aqui eu queria muito destacar a articulação da necessidade da articulação das vigilâncias sanitárias com o laboratório oficial que eu acho que isso é primordial em alguns lugares eu vi que isso é uma grande fragilidade em outras que eu vi que é uma grande fortaleza por isso que a gente pediu para vir alguns aqui também a questão da gestão própria que foge um pouco da nossa governabilidade mas eu acho que os laboratórios que tem uma gestão própria que eles são ordenadores de despesas eles conseguem se estruturar melhor e avançar melhor vimos aí laboratórios indo atrás de OPAS via OPAS para estruturar esse GQ tanto é que a gente trouxe isso para cá para mostrar para vocês a experiência para ver se vocês também seguem o mesmo caminho e também vou trazer o Tom para ver se ele pode ajudar nisso infraestrutura também vimos que uns são ótimos mas o outro também precisa de muito mas fiquei muito feliz que naquele que precisa de muita estrutura o SGQ era tão robusto era tão estruturado Rio Grande do Norte que a estrutura para mim ficou ali um pouco para trás porque tem um sistema de qualidade que funciona que tem rastreadibilidade então assim eu consegui enxergar isso passei dessa reunião eu passei isso tudo para o nosso diretor e isso está claro que foram seis mas eu acho que isso acaba das conversas que a gente já teve do que eu já participei eu acho que reflete muito na rotina de cada um e nas dificuldades que cada um apresenta e a gente tem uma grande também me deram muitas sugestões de oportunidades aqui envolvendo muito também o NCEQS Célio e Eugênio agradecendo também tem cobrado muito essa aproximação do NCEQS eles estão disponíveis a gente tem que usar essa estrutura a nível nacional que a gente tem para apoiar e eles nunca deram um não pelo menos enquanto eu estou na gestão eu nunca tive um não deles e a gente precisa aproveitar isso aí solicitaram aí foi a fala deles não foi eu que escrevi isso aqui não da gente fazer ata de registro de preço coordenado pelo NCEQS compartilhar especificações e aquisições bem sucedidas reuniões específicas com diretores da RNL Visa com a Gelas eu já falei que a gente tem essa reunião toda segunda quarta-feira do mês e está aberta a pauta programas de proficiência a gente tem que retomar isso também já provocamos isso do NCEQS e a articulação entre visas e lacens então isso foi do que eu consegui identificar e aqui eu trouxe a foto alguns lugares eu esqueci de tirar mas aí eu lembrava que tipo tirou foto assim agradecer mesmo a receptividade de vocês toda vez que a gente chegou a gente foi muito bem atendido e entendido sobre o papel nosso a pedido do GT Visa que é o GT de Vigilância Sanitária foi solicitada a participação das Vigilâncias Sanitárias então eles foram como auditores observadores e eles vão continuar indo também como auditores observadores nas próximas auditorias nesse intuito de fazer essa troca de informações as Vigilâncias Sanitárias locais o sistema ele é descentralizado eles são responsáveis por essa ação de fiscalização mas lá nesse momento quem está como autoridade é a Anvisa fazendo a auditoria e eles estão nos acompanhando para aprender para harmonizar para melhorar o processo então aí muito obrigada pela acolhida e ano que vem tem mais 10 tem hora que ele trava vocês vão ver vai ter mais 7 que vai passar aqui foi falou-se muito na reunião também da semana passada sobre essa questão do desenvolvimento de uma política nacional específica de laboratório de saúde pública a gente tem uma política nacional de vigilância em saúde que hoje está eu entendo que hoje a gente já está inserido lá porque a gente tem a vigilância sanitária como um componente da vigilância em saúde mas tem vindo muito essa questão da rede LACEN de se criar uma política específica para incluir mais um componente não é Glauco você pode dizer um componente de vigilância laboratorial que está em discussão a gente participou de intensos debates em nome do GT Lab GT Visa também acho que mais GT Lab GT Visa não subiu não e a SNVS também esteve com a gente e essa discussão foi interrompida agora pela questão de mudança de governo até porque tem muitas questões relacionadas a financiamento que precisam ser discutidas antes de voltar para cá mas eu acho que os principais gargalos são em relação ao repasse o dinheiro que não dá a questão de transporte de amostras a questão de mas eu acho que o que mais pega é financiamento antes disso acho que não tem como a gente voltar a discutir isso não não é Jonas não é Alex mas a gente está eu coloquei que a gente está à disposição para conversar para levar eu e o Julierme que a gente participa dessas discussões mas a gente fala que a gente vai lá muito como técnico a opinião técnica quem tem que depois deliberar isso é a diretoria colegiada mas nunca se chegou de fato a um texto final para a gente poder encaminhar para isso e a gente também fez uma proposta de alteração do SISLAB que dentro do SISLAB a gente tem a RNL Visa só que da forma como está hoje na portaria de consolidação 4 do Ministério da Saúde não reflete muito a atuação da vigilância sanitária da nossa rede então a gente fez muito uma proposição com base em como a gente funciona hoje e até propor indicadores de produtividade que vem do GBT que a gente também já está monitorando com vocês mas essa proposta também já foi submetida para o GTLAB GBT quantas horas aí vocês vão me falando por favor Denise acho que é bom depois a gente colocar alguém para controlar o tempo o GBT a gente vai falar o Robinson colocou que queria destacar é uma ferramenta da OMS para uma avaliação da maturidade regulatória do país a Patrícia Serpa vai falar com muita propriedade disso e o pessoal do AINTE também na primeiro horário da nossa tarde mas o que que isso significa se a gente for listada se a gente atender todos os indicadores que existem nessa ferramenta que tem no GBT e tanto na ferramenta de performance a ANVIS acho que ela passará a ser uma referência para outras autoridades regulatórias para uma tomada de decisão e também fará com que o processo de compra de medicamentos por organizações internacionais seja facilitado favorecendo a indústria nacional então para isso que existe o GBT a ANVISA já foi reconhecida em outros a gente tem laboratórios já acreditados pelo OMS que a gente tem uma FUNED lá sem Goiás e NCEQS isso aqui é mais uma forma de se avaliar a maturidade da agência reguladora e o GBT ele tem nove funções regulatórias dessas nove funções regulatórias duas delas são indicadores específicos de laboratório por isso a importância da gente trazer isso para cá porque são vários indicadores e você só é classificado como uma autoridade nível 4 que ele está listado pela OMS se você tiver um sistema laboratorial robusto nesse processo de liberação de medicamentos que é o LT o lote release e tem os LTs que são o laboratório teste a gente tem vários indicadores que são relacionados aos laboratórios analíticos e que quem cumpre são vocês então por isso da importância da gente trazer isso daqui o pessoal vai falar muito mais à tarde mas a ideia é fazer webinários o ano que vem para disseminar mais essa essa ação e a gente já fez uma autoavaliação da Anvisa a Anvisa criou um grupo de trabalho fez uma autoavaliação no ano passado já verificando todos esses indicadores que acho que são mais de 300 e a partir disso tivemos várias recomendações muito do que norteou as nossas ações nesse ano foi o que foi identificado no ano passado a gente trabalhou só com o INCQS nessa autoavaliação porque era o laboratório que faz medicamentos e vacinas mas a gente vai ampliar para esse ano para outros dois que é o IAU e Santa Catarina a gente já falou isso com eles a gente vai aproximar mais nessa questão porque a gente tem 17 laboratórios na rede que declaram que fazem análise de medicamentos mas considerando aqueles laboratórios que de fato analisam aqueles ensaios de nível 2 e 3 da OMS a gente chegou a uns 8 e muitos deles 3 deles já são pré-qualificados e a gente selecionou 2 desses para acompanhar mais de perto mas todos os que realizam análises e medicamentos vão ter que fazer uma autoavaliação só em relação a esses indicadores que eu destaquei em amarelo para ver o que vocês atendem ou não e para a gente poder reportar isso para a OMS e a OMS quando vier avaliar a Anvisa ela poderá selecionar um laboratório para ir lá fazer essa auditoria então é a importância da gente estar aqui destacando essa questão do GBT essas foram algumas ações que a gente fez já nesse ano considerando essa autoavaliação então a gente teve recomendação tanto para GELAS quanto para COFAR também que é a coordenação da farmacopéia brasileira também está dentro eu nunca esqueci de apresentar a nossa coordenadora da farmacopéia levanta aí Thais que também tem um papel importante no processo junto com os laboratórios é a nossa coordenadora da farmacopéia brasileira dentro do GBT a gente tem levantado muito essa questão da estruturação junto com o INCQS dessa parceria de substâncias químicas de referência mas todas essas evolutivas do ARPIA os cursos que a gente tem feito a publicação também daqueles indicadores de produtividade o guia 51 o guia 58 todas a maior parte dessas ações que a gente fez hoje que fez esse ano foi muito fruto dessa questão da autoavaliação do GBT que a gente viu que a gente tinha falhas e que a gente precisava melhorar deixa eu ver se eu esqueci algum dados de monitoramento no portal a gente também foi uma questão todos aqueles programas eu esqueci de falar todos os programas que a gente conduz a nível nacional a gente tem que publicar os resultados dos dados analíticos no portal estão todos lá disponíveis isso já estava na 390 mas foi fortalecido então aqui na questão do GBT cinco minutos vixi então deixa eu correr aqui é o painel de indicadores vocês também já conhecem está disponível no portal que a gente considera a produtividade eficácia eficiência e o tempo médio de análise está disponível no portal e a gente faz todo esse acompanhamento para 2023 a gente isso aqui eu tenho que falar a gente vai ter esse programa está trabalhando nesse programa permanente das substâncias químicas de referência para eleição de novas substâncias químicas fornecer aquelas que já estão estabelecidas também a gente está com esse projeto junto com o INCQS para fortalecer a gente tem que apresentar essa ferramenta para toda a rede mais específica para vocês entenderem como que é e o que que é solicitar uma autoavaliação para todo mundo que faz essas análises em medicamentos a gente vai monitorar mais de perto a gente já está monitorando o INCQS monitorar não né gente acompanhar e a gente vai incluir o IAU e Santa Catarina também que são e os outros FUNED só não vão ser acompanhados FUNED Goiás porque vocês já são pré-qualificados pelo OMS então vocês estão fora dessa avaliação porque vocês já cumprem com esses requisitos aí é um retrabalho eles entendem como um retrabalho elaborar procedimento de gelar sobre a atividade de monitorar e auditar a rede isso aqui a gente também vai ter que estruturar um documento até para mostrar como que a gente faz esse acompanhamento do sistema de gestão da qualidade de toda a rede e a nossa ideia como somos poucos é de contratar um consultor para ajudar a gente na coordenação desse trabalho no ano que vem e também já estamos discutindo uma questão de ensaio de proficiência porque isso é uma ferramenta de desempenho também que eles vão cobrar no âmbito do GBT conversar um pouco com a FUNED conversar um pouco com o NCEQS estamos conversando também com o MS porque eles têm um programa disso para ver se eles podem ajudar a gente nesse processo aqui eu já falei também do novo programa de SQR o nosso parceiro do NCEQS desde 2021 então a gente tem 82 lotes disponíveis para comercialização considerando que para os LACENS isso é para os laboratórios oficiais isso é gratuito é um produto da farmacopéia brasileira desde o início desse programa a gente já teve mais de 3 mil 3 mil frascos doados para a rede e teve a comercialização de mais de 28 mil e 500 unidades frascos vendidos e nesse ano já foram doados aos 144 frascos e a ideia é de a gente ampliar em número e em quantidade diferentes ativos aqui a organização da Renner Visa que vocês já conhecem a gente sempre tem trazido pedido para que isso seja uma foto real do que vocês fazem mandar para a Gelaz mudei não faço mais inclui esse mando o e-mail para a Gelaz que a gente atualiza o perfil analítico a gente também criou esse outro gráfico esse painel que traz os dados do Arpia que é o anterior é a capacidade declarada isso aqui é de fato o que vocês têm executado nos últimos 3 anos que aí dá para a gente ter um retrato mais real do que tem sido executado os laboratórios credenciados a gente também tem esse painel no portal que a gente coloca a gente recentemente credenciou o IPT também na área de produtos para a saúde então a gente já está com 4 laboratórios credenciados o LAIF o Labelo e tal e o IPT e lembrando que não é concorrência não é enfraquecendo a rede é a gente sempre buscar ter capacidade analítica para atender uma demanda urgente que a gente precisa para a atuação a gente pode trabalhar isso de forma paralela tranquilamente a habilitação da Reblas a gente já da 390 a gente mudou a regra o regramento da Reblas a gente já está com 165 laboratórios habilitados na rede que eu chamo atenção das vigilâncias sanitárias da cobrança no processo de fiscalização desses laboratórios de exigir que esses laboratórios estejam habilitados na rede Reblas para o seu funcionamento para a gente entender qual é o cenário dos laboratórios analíticos no país a gente tem recebido às vezes algumas demandas de algumas vigilâncias sanitárias que isentam de licenciamento laboratórios analíticos então assim não pela IN66 eles realizam todo estabelecimento que realiza análise técnica ele tem que ser licenciado pela autoridade sanitária então tem como a gente fazer uma parceria de vocês sinalizarem o que se ele não for habilitado na Reblas é uma infração sanitária por último e não menos importante mas eu já queria deixar aqui no final o reforço viu Marcos me lembra a questão da importância da prestação de contas porque a ideia é a gente manter esses eventos então a gente precisa dessas prestações de contas não esqueçam de assinar a lista de presença e de enviar até amanhã aí o cartão o bilhete aí vocês mandam para o WhatsApp mandam por e-mail para o Marcos para ele poder fazer a prestação de contas são mais de 100 pessoas então assim o quanto antes vocês puderem mandar essas informações para ele a gente agradece para que a gente possa manter a realização desses eventos Marcos levanta a mão e pôr te conhecer porque foi duro Marcos Larissa Denise queria muito agradecer o apoio de vocês na organização mas falei muito como eu disse a ideia eu quero mais escutar as experiências de vocês e compartilhar e eu acho que a gente tem que manter esse fórum aqui essa aqui foi o que a gente conversou da equipe que a gente levantou como experiências exitosas mas eu tenho certeza que em cada laboratório aqui pode ter coisas até melhores não desqualificando nada e nenhuma iniciativa de ninguém acho que a Funed tem uma ideia brilhante de fazer aquelas plataformas para compartilhar equipamentos não fazer aquela coisa dedicada eu acho que o que a gente precisa é de fato compartilhar o que é exitoso para ver como a gente pode melhorar o processo para a atuação dos laboratórios então eu deixo aqui aberto assim para vocês olha Grazi eu faço isso será que não seria interessante a gente compartilhar utilizar até o fórum que a gente tem para trazer essas experiências para os outros laboratórios então eu deixo aqui o canal aberto me colocar à disposição e muito obrigada espero que a gente tenha um excelente dia de trabalho não é trabalho obrigada agradecemos a senhora Graziella Araújo e neste momento abriremos para a participação da plateia alguém tem dúvidas? a gente pode fazer o seguinte é porque a gente está me relataram que a gente está 40 minutos atrasados a gente pode passar para outra e no final eu prometo a gente voltar e eu estou à disposição para qualquer tipo de pergunta tá bom? acho que aí é cerimonial para a apresentação do planejamento de capacitações em 2023 convidamos agora a vice-diretora de vigilância sanitária do Instituto Nacional de Controle em Saúde em Qualidade da Saúde senhora Célia Romão bom dia a todos e todas é uma satisfação para mim também estar aqui hoje eu quero cumprimentar então a todos os participantes a toda a equipe da Anvisa já esteve aqui o diretor-presidente doutor Parra Torres do diretor Romerson e eu cumprimento e eu cumprimento também em especial a Gelais a Graziella por todo o apoio e a todos os participantes as vigilâncias sanitárias os nossos companheiros da Rede Nacional de Laboratórios a Farmacopéia Brasileira a CGLAB e a todos os participantes provavelmente estou esquecendo de algum mas estão sintam-se todos saudados nesse momento em especial eu queria agradecer a Graziella a Gelais pela oportunidade por ter nos possibilitado estarmos aqui hoje reunidos nesse momento para a gente conversar um pouco trocar experiências e tentar realmente fortalecer mais um pouco as nossas interações as nossas dificuldades as nossas necessidades realmente juntos a gente pode trabalhar melhor e fornecer melhores resultados para o nosso fim principal que é a saúde da população então agradeço muito e me coube falar um pouco de capacitação e a minha mensagem inicial é uma mensagem de colocar o INCQS totalmente à disposição dos laboratórios das vigilâncias sanitárias para que a gente possa realmente fortalecer esse vínculo e nós o próprio INCQS aprender com vocês trocar experiências e melhorar realmente essa interlocução entre os laboratórios e a vigilância sanitária então a minha primeira mensagem é essa de abertura e de tentar fortalecer o nosso trabalho o nosso dia a dia ok? então eu vou falar um pouquinho sobre capacitação no INCQS eu sou farmacêutica eu sou tecnologista em saúde pública da Fiocruz do INCQS de carreira e atualmente eu estou à frente da vice-diretoria de vigilância sanitária então eu vou falar um pouquinho deixa eu ver se eu consigo passar isso aqui caixa preta e passou demais bom vou falar um pouquinho só do INCQS depois das demandas que a gente recebeu alguma previsão já de capacitação e eu achei oportuno também nós falarmos um pouquinho dos ensaios de proficiência já que ensaios de proficiência é uma ferramenta importantíssima para qualquer laboratório bom falando para quem não conhece o INCQS é uma unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz e compõe como nós aqui o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária através da rede de laboratórios o INCQS é o único laboratório do nível federal ok? as nossas principais atividades tecnologias de controle de qualidade como vocês de produtos submetidos a vigilância sanitária serviços e ambientes nós temos uma parte forte também de ensino o INCQS tem o programa de pós-graduação em vigilância sanitária com cursos de mestrado acadêmico doutorado e mestrado profissional além de residências e aqueles cursos que a gente chama cursos livres que a gente vai falar um pouquinho aqui e a parte de pesquisa somos uma instituição de pesquisa a Fiocruz é uma instituição de pesquisa no caso voltado para controle de qualidade de produtos e também para vigilância sanitária bom sobre produtos os corpos de atuação medicamentos vacinas e soros kits diagnósticos alimentos sangue e hemoderivados água e itens de diálise produtos para a saúde cosméticos saneantes água de uma forma geral e mais atualmente recentemente produtos para canábis aqui eu queria salientar eu queria salientar aqui como já foi dito a questão da covid-19 a atuação intensa que o INCQS teve primeiramente em relação aos kits diagnósticos foi logo no início de março de 2020 a necessidade de se fazer o diagnóstico da covid então surgiram kits e o INCQS se foi responsável para avaliação desses kits e liberação desses kits a seguir também as vacinas onde o INCQS através da legislação é o laboratório que é responsável pela liberação de todas as vacinas e todos os soros hiperimunos no país e também aqueles para exportação então o trabalho é muito intenso sempre o ano todo e a gente espera que cada vez seja mais e no caso da covid foi aquela situação de autorização emergencial um trabalho realmente totalmente voltado para a liberação dessas vacinas e atender a população ainda dentro do escopo de produtos para covid a imunoglobulina já foi falada aqui e ainda a parte de saneantes álcool em gel e também vamos ver itens de diálise porque a diálise foi utilizada ainda é utilizada como tratamento de suporte a covid grave então aumentou também no INCQS a questão da análise de itens e insumos para a diálise e aí as áreas de atuação química microbiologia farmacologia toxicologia e imunologia o INCQS como já foi dito aqui tem um sistema de gestão da qualidade já bem implantado desde 1994 atendendo as normas 17.025 e 17.043 que é em relação aos ensaios de proficiência ainda como também já foi falado é pré-qualificado na área pela OMS na área de medicamentos então na área de calibração o INCQS é credenciado para volume para massa e para temperatura nós temos um laboratório de metrologia isso facilita muito em relação a ensaios alimentos medicamentos vacina cosméticos e também água de diálise e como professor provedor de ensaios de proficiência na área de alimentos por enquanto a gente espera poder avançar um pouco nisso estamos em tratativas como já falou coagelais para ver se a gente avança na questão dos ensaios de proficiência atualmente microbiologia agrotóxicos e micotoxinas bom falando agora sobre capacitação os laboratórios receberam um formulário uma chamada de necessidade de capacitação a GELAIS promoveu essa pesquisa para facilitar para a gente tentar dar um direcionamento melhor em relação ao oferecimento de capacitações para os laboratórios da rede foi um levantamento que foi feito assim de forma rápida mas a gente teve um excelente retorno aqui eu fiz os extratos para apresentar para vocês então nós recebemos 141 formulários de retorno em relação a esses cursos de 16 estados sendo que de alguns estados na verdade quem respondeu foram os municípios então foi uma demanda muito grande foi uma resposta bastante interessante e aqui a gente já pode observar que como era desesperado a maior área de ação dos laboratórios da rede em relação a produtos é a parte de alimentos então a maior demanda de capacitação é de fato na área de alimentos em segundo lugar qualidade e ainda várias outras áreas inclusive vacinas e outros nesses outros tem uma miscelânea e a gente vai tentar estratificar um pouquinho para não ficar muito cansativo todo esse material vocês vão ter acesso e depois poderão olhar com calma então eu tentei estratificar aqueles formulários todos porque foram 141 como eu já falei formulários então por exemplo eu separei ela é de alimentos a parte de microbiologia nós temos demandas de capacitação desde avaliação desde avaliação vamos assim básica aspectos gerais em relação a microbiologia de água água mineral de alimentos quanto a treinamentos mais específicos vamos citar alguns aqui por exemplo enterotoxinas entomologia aplicável a alimentos pesquisa de giardia parasitos em peixes então assim demandas bem específicas mesmo dentro desse cenário de alimentos e ainda rotulagem análise molecular de alimentos amostragem microscopia e assim por diante isso é um resumo tá na parte de fisicoquímica e química a mesma coisa tem demandas gerais de conceitos gerais e demandas bem específicas inclusive de metodologias né e aqui por exemplo vou destacar a questão da estamina em pescado micotoxinas em alimentos de forma geral ácido fólico em farinhas e assim por diante tá então as necessidades são grandes nós não dominamos todas essas demandas mas eu acho que podemos construir juntos alguma coisa porque pra facilitar né eu acho que realmente a gente conseguir construir algum tipo de vamos dizer assim capacitação junto com experiências juntas que a gente pode melhorar esse quadro aí realmente vocês podem observar que a linha né de atuação né as demandas solicitadas são bem diversas na parte da qualidade também né podemos aqui observar desde aspectos gerais da 17.025 né quanto a técnicas estatísticas a acreditação de laboratórios voltados especificamente para análise de acrotóxicos muita coisa em relação a validação de métodos né um ponto fundamental nos laboratórios a gente ter a validação dos nossos métodos analíticos e mesmo quando são métodos compendiais a gente tem que ter a verificação desses métodos então são temas assim bem importantes né dentro de qualquer um de qualquer laboratório de medicamentos também fiz um recorte aqui para medicamentos aí tanto a parte química né como análise por HPLC HPLC MS MS espectrometria de infravermelho na parte de microbiologia contagem de bactérias por membrana filtrante a toxicologia as hidrotoxinas né em alimentos em medicamentos e ainda de forma geral por exemplo controle da qualidade dos fitoterápicos então essa é a demanda agora em relação ao item diversos e aí a gente tem tanto a microbiologia e biologia molecular coisas gerais mesmo preparo e manutenção de cepas de micro-organismos preservação de micro-organismos cianobactérias atualização em biologia molecular e sequenciamento genético a parte da química né de forma geral fitalatos e fenóis nós vemos assim vários formulários né várias demandas em relação a isso e ainda a parte de legislação sanitária de forma geral e também específica como por exemplo capacitação em condução de contraprova de produtos sujeitos a visão sanitária bom tendo feito essa avaliação a gente vai tentar em 2023 já tentar oferecer alguma coisa com base nesse levantamento e tentando também vamos dizer assim direcionar já mesmo que não seja para 2023 para 2024 então nós já temos alguns cursos que são dados tradicionalmente então vigilância e controle da qualidade de alimentos está ocorrendo agora ela é online a microbiologia de alimentos e aí já ampliando um pouquinho colocando demandas que vieram dos formulários como por exemplo plano de amostragem para a coleta laboratorial microbiologia de alimentos esse curso estará previsto para ser previdencial porque microbiologia sem ser presencial fica mais complicado na parte de resíduos de acrotóxico introdução a análise de resíduos de agrotóxico em alimentos também presencial introdução a LCMS para análise de resíduos e aí envolvendo agrotóxicos micotoxinas e medicamentos veterinários também já está previsto será presencial também outro curso que será agora em janeiro de 2023 que é um curso chamado de férias alimento e produto alimentício aplicações práticas na segurança dos alimentos e a análise de ácido fólico em farinhas tentando atender as demandas que vieram nos formulários só que nesse caso não terá um curso pré-estabelecido mas frente a demanda específica que poderá ser feita vou mostrar aqui os canais para o INCQS a gente pode receber esse solicitante e fazer o treinamento presencial no INCQS então isso aí já não fazia parte da nossa rotina mas a gente já está tentando incluir nessa programação na área de medicamentos microbiologia de fármacos fitofármicos cosméticos artigos de saúde é um curso amplo voltado para produtos não estéreos que aprante todos esses produtos presencial dissolução de medicamentos também controle físico-químico de medicamentos e aí voltado para doseamento identificação uniformidade de conteúdo e ainda um curso de controle microbiológico e mais voltado para a indústria farmacêutica então esses cursos já estão previstos os editais devem sair no início do ano que vem aliás em fevereiro março e ainda cosméticos saliantes também uma lista de cursos que a gente vai poder oferecer não vou detalhar muito aqui para não perder tempo e aqui nos diversos eu queria ressaltar porque a gente também já vai estar enfocando demandas dos formulários o curso que a gente já está todo ano acho que tem mais de 20 anos prepare cultura e controle de controle de meios de cultura utilizados em microbiologia preservação de micro-organismos incluindo bactérias fungos e as arqueias e também um curso de atualização em biologia molecular e sequenciamento que seria um treinamento novo a parte de nanotecnologia em produtos de interesse sanitário já vem sendo dado é online e ensai com meta para avaliação do dano no DNA que é presencial também que já vem sendo dado no ICQS além do curso que estará disponibilizado no Ava da Anvisa nós pretendemos através do pessoal do SGTI do INCQS promover um curso online assim mais amplo para tirar dúvidas etc do sistema arquivo já falando um pouco das novas funcionalidades que provavelmente já estarão incorporadas então acho que vai ser bastante interessante também esse ano vai ser lançado também os cursos voltados para a qualidade e aí boas práticas da OMS com a experiência do INCQS também querendo ouvir um pouco da experiência dos laboratórios que são acreditados também pré-qualificados pelo OMS vai ser em fevereiro 17.025 e metrologia básica e aqui eu dou um destaque para a questão da divulgação desses cursos e dessas capacitações a divulgação do curso da qualidade ela é feita de forma direta então a nossa vice-diretoria da qualidade vai enviar um e-mail aos laboratórios a parte da gestão da qualidade dos laboratórios informando e fazendo essa chamada para esse curso ok? vocês vão ficar com esse material aí e fiquem atentos para passar para a equipe de vocês os demais cursos eles são disponibilizados no site do INCQS na página do INCQS e aí aqui também vai ficar tem a aba do ensino nessa aba do ensino nós temos ensino e vigilância sanitária os cursos livres o curso da atualização de capacitação profissional e o curso de férias além disso a pós-graduação o censo estrito o doutorado e o mestrado profissional o mestrado acadêmico e o lato censo a residência e a especialização isso tudo está lá na página do INCQS aqui é só uma informação sobre o que é as modalidades do curso o que é um curso de atualização o que é um curso de capacitação profissional as cargas horárias etc o curso de férias como eu já falei tem um curso que vai ser sendo ministrado hoje outro que vai ser ministrado logo em janeiro e aqui eu queria deixar bem registrado a questão da capacitação profissional sob demanda então o laboratório tem uma necessidade de uma capacitação específica pode fazer essa solicitação ao INCQS diretamente a qualquer momento e além disso a gente tem tanto essa capacitação podendo ser feita lá no INCQS como pode ser feita também em loco o INCQS pode ir ao laboratório que é bastante interessante prestar essa capacitação no próprio laboratório é claro que nós não temos condição de financiar isso tanto material quanto os deslocamentos dos nossos profissionais mas nós temos a disponibilidade de fornecer da expertise de levar todo o conteúdo do curso para vocês e como já falei aqui os treinamentos específicos sobre demanda a gente já citou a questão do ácido fólico em farinhas esse curso de capacitação profissional sobre demanda também está lá no nosso site tem um formulário onde a pessoa pode fazer essa solicitação direta e é bastante interessante porque foca justamente o que está sendo necessário e também temos um espaço como já foi feito agora por esse levantamento com a Gelaz com a Anvisa mas nós também temos um espaço para que vocês sugiram novos cursos e aí tem um formulário também isso também pode ser feito a qualquer momento bom eu achei também oportuno já que a gente está falando de capacitação de qualidade em laboratório trazer um pouquinho do que nós estamos fazendo o que nós vamos fornecer oferecer de ensaio de proficiência também está no site do INCQS produtos e serviços ensaio de proficiência nós já temos com previsão oficial um, dois, três seis ensaios de proficiência previsto para 2023 como eu falei é na área de alimentos mas temos um também já na segunda rodada na área de saneantes de detergentes enzimáticos o INCQS ele é acreditado no ensaio para ensaio de proficiência aqui nós estamos oferecendo três dessas marcações em vermelho acho que não sei se dá para ler muito bem mas também fica registrado em relação aos ensaios que são acreditados pelo Inmetro então eu termino aqui agradeço atenção e mais uma vez abro trago essa mensagem de colaboração de troca de experiência de fortalecimento da nossa rede porque nós temos muitas experiências espalhadas pelo país e todo e se a gente consegue juntar essas experiências eu acho que de fato a gente pode dar uma resposta não é fácil dar uma resposta em termos de qualidade de produtos para o país da nossa dimensão com o número de produtos que existem com a variedade de novas tecnologias inclusive então eu acho que a gente unir forças só pode ter um resultado positivo então eu trago aqui essa mensagem de colaboração de abertura e de deixar o INCQS à disposição mesmo da rede das vigilâncias sanitárias obrigada gente depois fico à disposição de vocês ouviremos agora a apresentação sobre a aquisição de software para o gerenciamento de documentos via organização pan-americana da saúde convidamos as senhoras a diretora técnica do núcleo de morfologia e microscopia senhora Maria Aparecida Moraes e a diretora do núcleo de gerenciamento de amostras e produtos e processos senhora Maria de Fátima Cruz ambas do Instituto Adolfo Lutz Bom dia a todos eu acho que houve um pequeno engano porque nós vamos falar sobre recepção de amostras mas acredito que tenha sido somente um pequeno engano aqui de apresentação bom então eu vim aqui juntamente com a Maria de Fátima eu vim representando aqui o Instituto Adolfo Lutz área de produtos e a Maria de Fátima que é realmente a diretora do núcleo de gerenciamento de amostras lá do Instituto então nós vamos contar um pouquinho aqui da nossa experiência que provavelmente é bem parecida com a de vocês então eu vou dividir essa apresentação com a Maria de Fátima e peço que ela me dê um suporte muito obrigada prazer a todos eu sou diretora do núcleo de morfologia e microscopia então eu atuo aí na área de microscopia então tem uma parceria direta aí com a com o NGAP que nós chamamos de NGAP que é o núcleo de gerenciamento de amostras vou falar só um pouquinho sobre a missão do Instituto Adolfo Lutz não vou ficar entrando em detalhes né porque mas é contribuir no planejamento das ações de vigilância epidemiológica sanitária e ambiental para prevenção controle e eliminação de doenças e agravos de interesse em saúde pública realizar ensaios de alta complexidade para as vigilâncias e realizar pesquisa científica de inovação tecnológica de interesse em saúde pública formar recursos humanos especializados para laboratórios de interesse à saúde pública então essa é a missão do Instituto é um Instituto muito antigo né origem dele em 1892 ele se chamava Instituto Bacteriológico né e em 1940 passou a se chamar Instituto Adolfo Lutz então sempre o foco do Instituto foram as análises químicas e bromatológicas no entanto que nós temos aí uma divisão da área médica com a área de produtos né então ele faz parte aí da secretaria fazia parte da Secretaria Estadual de Saúde né recentemente ele passou a fazer parte da Secretaria de Ciência Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde então ainda não sabemos como quais são os rumos né futuros aí mas por enquanto nós fazemos parte aí dessa nova secretaria então como eu falei né o nosso gerenciamento de amostra se chama núcleo de gerenciamento de amostras e produtos e nós vamos chamá-lo aqui de NGAP tá e onde eu atuo é no núcleo de morfologia e microscopia do centro de alimentos então a rede do IAU é uma rede grande né nós temos em um estado muito grande então nós temos o laboratório central e também 12 laboratórios regionais então os laboratórios regionais eles têm o seu próprio gerenciamento de amostra e o NGAP né ele gerencia somente as amostras que vem pro laboratório central em São Paulo então só mostrando um pouquinho do organograma né o núcleo de gerenciamento de amostra ele faz parte diretamente com a diretoria geral e ele atende diversos centros né então tanto centro de alimentos contaminantes medicamentos e administração então é um núcleo grande né que atende aí uma demanda bem grande de análises bom então esse núcleo de gerenciamento ele foi regulamentado a partir de 2010 até então ele se chamava núcleo de triagem né então com a reestruturação do instituto em 2010 ele passou a ter aí as atribuições mais bem definidas né atender cadastrar e promover a manutenção dos dados dos usuários dos serviços do instituto receber cadastrar distribuir e acompanhar os processos materiais e produtos coletados desde né prestar as informações elaborar e providenciar encaminhamento de laudos referentes aos serviços de análise e aplicar e promover a divulgação das normas relativas ao protocolo de colheita conservação e transporte do material a ser analisado então a gente tem uma proximidade muito grande né com o o CVS o centro de vigilância sanitária eles são até nossos vizinhos lá então o nosso trabalho ele é muito pautado e muito diretamente ligado a vigilância sanitária então essa é uma facilidade que nós temos desse trabalho em conjunto e aqui eu coloquei só a página do núcleo do NGAP no site do Instituto Adolfo Lutz então a gente sempre fala que gerenciamento de amostras é ali a base de toda análise de um produto então está previsto em constituição que a indústria ela tem o direito né e obrigação de avaliar aqueles produtos que ela está colocando no mercado ou que estão aí disponíveis à população então a importância do gerenciamento de amostra tudo começa ali né então não adianta eu ter um laboratório muito bem equipado com excelentes profissionais se eu não tenho uma amostra representativa uma amostra adequada né para que seja realmente feita a vigilância desses alimentos tão importantes disponíveis à população então eu acredito que o gerenciamento é uma análise crítica das solicitações de análise e de amostras então permite atender a legislação sanitária e faz essa conexão então entre as vigilâncias e o laboratório e para o analista para o laboratório analítico ele resguarda os ensaios laboratoriais e permite também que essa amostra chegue até o laboratório adequada então eu vou gastar insumos eu vou gastar tempo do pesquisador do analista e não adianta eu não ter uma amostra representativa uma amostra que chegue em condições de análise então é muito importante né o gerenciamento das amostras então pensando aí sempre nos resultados bom então desde 1969 né que nós nós temos aí legislações que norteiam as ações das vigilâncias né e também nós usamos muito essas legislações até hoje apesar de documentos excelentes como eu vou falar um pouquinho aqui né que são os guias da Anvisa mas essas legislações aí acabaram que por ajudando a construir né esse esse núcleo de gerenciamento de amostras então principalmente aqui nas análises de controle análises fiscais né então elas estão aí previstas nas legislações bom a nível estadual nós temos o código sanitário de São Paulo né como uma referência legal então nós usamos nós sempre né usamos esse esse código aí para fazer algum tipo de consulta né de acordo com a demanda que nós recebemos e aqui os guias né o guia 19 o guia 51 que são a base né do gerenciamento das amostras eu não vou ficar detalhando muito né mas esse esse guia ele contextualiza muito bem análise fiscal né e ele ele é muito um instrumento fácil né de verificação porque ele mostra ele apresenta esses organogramas aqui que ajudam aí os laboratórios a atender a demanda da vigilância sanitária então aqui tanto a coleta a responsabilidade né da autoridade a responsabilidade do laboratório então quando a amostra é em triplicata quando ela é em amostra é em modalidade única então nós usamos esses guias no dia a dia e nós temos desde 2004 a portaria conjunto CVS-AL número 9 que é uma portaria que foi construída né o Instituto Adolfo Lutz com a vigilância sanitária então esse é um instrumento muito usado né então nós fazemos muitas análises fiscais que a partir desse instrumento aí que nós levamos aí toda a marcha analítica e desde a entrada da amostra no laboratório até a emissão do laudo bom no Instituto Adolfo Lutz também nós temos um manual para orientação né da análise de água nós temos uma demanda grande de análise de água no Instituto tá então nós temos atendendo aí ao Proágua né e também os particulares então se a pessoa tem uma mina ou tem um poço artesiano ou um poço né no seu quintal eles mandam essas amostras né pro Instituto e a partir daí então nós fazemos isso tá disponível né então nós atendemos a essa demanda né consultando nós temos a tabela fedial né então quando nós temos análises particulares e de controle elas são baseadas aí na nossa tabela fedial então nós emitimos os orçamentos né de acordo com essa tabela e só é realizada a análise então quando eles apresentam o depósito no ato da entrega da amostra então essa tabela fedial é que norteia aí as análises de orientação né e também as análises de controle aqui eu fiz um pequeno fluxo né do recebimento de amostras lá no NGAP até peço se a Fátima tiver alguma colocação pra ela me interromper então a demanda de análise ela vem por e-mail né pro NGAP e ela pode vir de várias né de várias fontes então tanto de cliente particular como vigilância sanitária poder judiciário nós fazemos muita perícia judicial lá no instituto instituto de criminalística nós temos também um convênio com o instituto de criminalística nós fazemos análise de alimentos né pra eles pode vir de outros lacens que depois eu vou falar um pouquinho mais uma demanda grande que a gente tem atendido agora de surtos portos e aeroportos então tudo que está entrando ou saindo também a gente faz análise clientes internos também então desde as amostras que são compradas lá algum item que é comprado pelo almoxarifado que tenha que verificar se está tudo bem nós fazemos as análises e também a gente faz muita análise para o palácio então quando tem alguma apreensão aí da polícia federal eles pegam esse material que está lá que está preso pela apreensão mandam para análise nós verificamos se está tudo ok e esse alimento ou esse material é distribuído aí para alguns órgãos sejam as creches ou asilos então é um produto institucional que nós também fazemos o controle então o NGAP recebe essas solicitações faz primeiramente uma análise crítica desse pedido então vê se realmente está no escopo do instituto realizar aquela análise verificando então a possibilidade se estiver fora do escopo já responde um e-mail falando que não fazemos e sempre a gente procura sugerir algum outro instituto que faça então a gente não deixa de atender totalmente as demandas então depois dessa primeira análise ele encaminha para a área técnica e fica então aguardando ali a posição da área técnica para repassar o cliente então todo e-mail que entra de demanda ele é numerado para que tenha uma rastreabilidade dessa demanda porque como entram muitos e-mails isso poderia se perder então isso é rastreado pelo NGAP e aí essa demanda ela vai para diversas áreas então medicamentos meio de cultura que faz aí análise de produtos de saúde alimentos contaminantes cosméticos e água de diálise então o NGAP tem assim uma importância fundamental no instituto porque ele faz esse gerenciamento de todas essas demandas que vem tanto de cliente particular como das vigilâncias e retorna depois ao solicitante então se for um cliente particular ele retorna com o orçamento e as instruções de envio de amostra e se for a vigilância e outras instituições públicas a resposta é por e-mail então com as informações instruções de coleta documentos e envios das amostras essas instruções iniciais também podem ser feitas por telefone mas a gente sempre pede que notifique que escreva um e-mail para ficar tudo bem registrado bom então aí a partir daí quando o interessado já encaminhou a amostra então aí que a gente vai fazer aquela análise aceitação ou rejeição daquela amostra então essa amostra chega no NGAP há uma conferência das condições de transporte primeiramente temperatura os lacres a documentação então há aí uma primeira conferência dessa amostra aí é feito então o protocolo para rastreabilidade do processo então aí já iniciou a análise em si de toda aquela amostra daquela demanda o cadastro no Arpia e a distribuição e entrega das amostras para as áreas técnicas início das análises então essa é uma primeira análise crítica ali no NGAP mesmo bom a partir daí é feita uma segunda análise crítica que é da área técnica então muitas vezes a área técnica se depara com uma uma amostra que não é aquela que está correta seja por solicitação ali nos programas de monitoramento ou as análises de controle ou as particulares então pode acontecer aí uma devolução então ao receber a amostra realiza uma segunda conferência e se a amostra estiver inadequada por exemplo eu vou dar um exemplo aqui de um monitoramento de glúten em alimentos então não adianta a vigilância coletar uma amostra que não está escrito lá que é livre que é sem glúten por exemplo não contém glúten então se eu estou fazendo o monitoramento daquele daquele alimento tem que ter as informações que eu na hora de fazer a organização lá dos programas que foram solicitadas transgênicos então não adianta também encaminhar amostras que não tem o símbolo de transgênico se a gente estiver realmente pesquisando aquele analito e nós tivemos eu coloquei aqui a pimenta mas isso acontece muito em especiarias em outros alimentos por exemplo a gente está fazendo um monitoramento de pimenta do reino eles mandam um condimento à base de pimenta do reino então a vigilância na hora de coletar talvez não tenha prestado tanta atenção nisso então o fiscal vai lá e coleta tem todo o trabalho de coletar entreplicar tem que enviar para o laboratório e chega lá a gente tem que devolver essa amostra a gente não gosta de devolver porque sabe que atrás de uma amostra tem todo um trabalho da vigilância mas às vezes acontece porque a gente não vai continuar a análise com uma amostra que não vai ser representativa que não vai atender aquela demanda ou pode acontecer também de ter problemas técnicos então quebrou meu equipamento ontem hoje eu recebi uma amostra não consigo fazer então a gente devolve para o NGAP e o NGAP vai fazer um ofício falando o motivo da devolução e repassa para o requerente então ele realiza o contato prévio por e-mail ao interessado e depois encaminha o ofício de devolução da amostra ou quando a área técnica faz análise crítica e aceita aquela amostra a gente faz então uma segunda conferência porque muitas vezes a amostra vem embalada de um jeito que o NGAP não consegue então fazer uma conferência dos dados de lote de validade então a área técnica faz essa segunda conferência armazena no caso de análise de controle e fiscais análise amostra testemunho em local adequado e aguarda corre aí todo o rito das análises então nós fazemos aí a amostra de prova e emitimos o laudo que é encaminhado então aos requerentes e muitas vezes a gente precisa devolver essa amostra para o interessado então no caso o Instituto de Criminalística perícia judiciais então o NGAP ele é responsável pela amostra desde a entrada até o final até a emissão do laudo então nós devolvemos junto com o laudo aquele remanescente da análise e o NGAP que vai fazer ofício encaminhando então aí tanto o laudo como a amostra remanescente bom nós temos lá no Instituto Adolfo Lutz nós fazemos muitas perícias judiciais então aí já é já não é igual a amostra que vem da vigilância então nas perícias judiciais então ocorre toda uma solicitação o processo nós recebemos o processo do juiz que determina que o Instituto faça a análise então o que acontece nós não temos o NGAP não tem a amostra ali antes para ele poder fazer um cadastro poder gerenciar aquela amostra então essa amostra ela é encaminhada junto no dia da perícia a perícia é agendada então ela é acompanhada pelas duas partes o requerente e o requerido e uma das partes que leva essa amostra no dia da perícia então o NGAP tem que estar sempre lá atento porque nós precisamos de um cadastro rápido dessa amostra então a partir daí do cadastro aí já é responsabilidade do NGAP bom eu vou aproveitar aqui a oportunidade que tem muitos os lacens estão aqui eu vou falar um pouquinho sobre uma demanda que a gente tem visto que tem aumentado que é a demanda de análise de água e outros alimentos para pesquisa de parasitos e insultos epidêmicos então é uma demanda que a gente é importante lá no Adolfo Lutz a gente tem visto que tem tido um aumento então eu vou deixar que só esse fluxograma não vou entrar em detalhes porque meu tempo já está já está correndo ainda tem a Fátima que vai finalizar com vocês mas só para dizer que assim quando está ocorrendo um surto em uma determinada região é importante já tomar as medidas rapidamente o mais rápido possível para a gente poder realmente atender e elucidar o surto então entrar sempre em contato com a diretoria ou com o e-mail da respostas rápidas arroba IAL para a gente poder atender essa demanda então alguns lacens aqui eu tenho até visto aqui tem encaminhado para nós e é muito importante essa ação conjunta então da vigilância sanitária ou epidemiológica junto ao instituto para que nós possamos então elucidar esses surtos que tem aumentado o número a gente tem percebido um aumento do número de surtos epidêmicos de veiculação hídrica então assim que o laboratório entre em contato conosco nós já encaminhamos as instruções de coleta para envio dessas amostras então assim só mostrando aproveitando a oportunidade mesmo para falar para vocês que eu sei que está acontecendo alguns surtos em alguns estados e quando nós recebemos a amostra então o ideal é que ela seja representativa daquele surto então por isso a importância dessa ação junto à vigilância então aqui eu só trouxe um pouquinho da amostra adequada em caso de surtos aqui então que essa amostra chegue sem vazamento porque aí nesse caso os parasitos eles boiam então se tem um vazamento a gente já perde oportunidade de detectar o patógeno aqui os vegetais que cheguem então em condições adequadas e a mesma coisa para amostras de botulismo ou de outros surtos causados aí por outros organismos e eu vou passar agora para a Maria de Fátima que vai falar um pouquinho aí dos pops que nós temos lá mas a ideia mesmo é só mostrar um pouquinho mesmo da nossa experiência e a Fátima vai falar um pouquinho mais aí dos documentos que nós temos disponíveis obrigada obrigada doutora Maria bom eu acho que ela falou bastante sobre a recepção da amostra lá do que a gente faz no núcleo e o núcleo ele é ele trabalha com os seus pops com a sua documentação eu tenho dois pops lá o fluxo de recebimento de amostras e a entrega do laudo até a emissão do laudo então tem todo o procedimento que nós adotamos nesse trabalho que a gente faz lá e temos também o critério de rejeição e aceitação que é passo a passo do que a gente faz que foi o que a doutora Maria repassou aqui no ato da conferência das amostras nós colocamos não o anterior o checklist por favor Maria nós elaboramos junto a nossa qualidade um documento de checklist que ele embasa a documentação apresentada pela vigilância sanitária e faz parte do processo de verificação de amostras então assim nós procuramos englobar todas as questões envolvendo as três modalidades que são a fiscal a controle e a de orientação e aí nesse checklist a gente tem a oportunidade também de estar retificando algum documento ou processo que não tenha vindo de acordo com as amostras então tem esse checklist que a gente usa lá muito em todos os nossos processos e temos o documento seguinte que é o de rejeição de amostras que é quando infelizmente a gente não pode ficar com a amostra por alguns motivos essenciais que brevemente a gente vai estar mostrando algumas fotos nós trouxemos aí e aí a gente faz esse documento por conta da necessidade da vigilância obter documentação o Instituto de Criminalística eles pedem muito essa documentação até para apresentar ao Ministério Público caso envolva cota ministerial naquela solicitação do Instituto de Criminalística então esse é um documento também essencial para a gente lá na rejeição das amostras lá e aí a gente tem uma tabela construída em conjunto do laboratório com as vigilâncias sanitárias e o CVS que é o nosso vizinho como a Maria colocou nós temos a sorte de ter o CVS do nosso lado doutora Luana que é muito solícita e nos ajuda muito e esse documento ele é formalizado e nos traz aí as informações sobre como estarão entrando as amostras do programa que são programas elaborados pelas necessidades do mercado os materiais os produtos no caso que serão coletados as suas quantidades temos aí as determinações analíticas que serão efetuadas o tipo de embalagem e tem algumas observações ali no final do laboratório sobre a necessidade de data de quando coletar enfim tem todo aí uma todas as informações que a gente necessita lá desculpe aí nós trouxemos uma foto que está adequada de acordo com a nossa CVS AL número 9 que é um documento de procedimentos entre as vigilâncias e o laboratório do Adolfo Lutz então a gente trouxe aqui para mostrar a vocês a forma com que a amostra foi coletada e está corretamente adequada dentro do recipiente para que não haja possibilidade de violabilidade essa também está adequada essa também essa nós colocamos aí pelo fato da vigilância ter amarrado o invólucro mas no entanto ela fechou e colocou o lacre após a amarração então está corretamente também não há possibilidade de mexer aí nós temos uma amostra bem específica no caso de passou pelo NGAP recebemos as amostras estavam em perfeitas condições fizemos o cadastro enfim mandamos para o laboratório no entanto ao chegar lá na segunda movimentação da amostra no laboratório houve a violação do lacre então assim para que não haja todo um trabalho desperdiçado nesse sentido pela vigilância e tudo que envolve a coleta o laboratório usa vamos supor essa amostra é a amostra testemunho ela inverte ela pega essa amostra como amostra de prova realiza inicialmente essa análise e guarda a outra amostra que está em perfeitas condições de lacre para uma testemunho se houver necessidade então tem essa facilidade que o laboratório o Adolfo Lutz faz em relação às coletas da vigilância justamente para colaborar com o trabalho dela aí é um invólucro também que às vezes chega em nossas mãos e ele chega fechado com dois lacres laterais e a gente também acha legal é uma amostra adequada por conta das vezes dificuldade das vigilâncias terem esse invólucro disponível para ela na aquisição que ela fez lá ela tem a disponibilidade desse invólucro então ele vem com dois lacres laterais ele estando de acordo a gente também acha recebe normalmente essa daí é uma das amostras que a doutora Maria comentou que às vezes não é possível a gente conferir no ato do recebimento porque ela está bem fechadinha né e não tem como manusear o produto ali para a gente verificar o rótulo então às vezes o NGAP não consegue ver o número do lote a validade e a fabricação por conta de estar muito fechada no entanto a gente recebe normalmente a gente não faz a devolução dela recebemos porque o servidor tem a fé pública ele relacionou aquele rótulo e todas as informações dele no TCA no termo de colheita então nós vamos nos basear ali naquele documento ou seja todo um cadastro no Arpia nós vamos fazer pelo termo e não pelo rótulo que normalmente a gente faz esta daí é um exemplo de uma amostra que infelizmente a gente tem que devolver ela está aparentemente lacrada a contento no entanto ela está com lotes diferentes dentro de um mesmo lac se vocês observarem a primeira numeração é 215 e a outra é 217 então assim é uma numeração assim próxima mas que infelizmente houve falha aí na coleta esta próxima aí ela não foi lacrada de forma adequada por conta dela estar somente amarrada aos produtos né ela pode perfeitamente alguém ou o detentor da amostra pode perfeitamente tirar este barbante e trocar o produto lá dentro enfim não tem condições essa realmente não dá para ser recebida aí nós temos uma outra devolução que a gente também né realiza lá infelizmente a gente recebeu essa amostra que tem que contém né a informação errada o invólucro tá uma validade e no termo de colheita tem outra validade para que a gente possa ajudar né colaborar com a vigilância a gente até liga para ela no momento do recebimento e pede um documento oficial retificando o termo né para colocar junto ao processo ela fazendo isso imediatamente manda por e-mail para nós e a gente então recebe a amostra porque existe o ofício retificando o termo de colheita né a gente faz isso para colaborar também para não devolver essa daí infelizmente não há possibilidade de aceitar por conta né do fácil manuseio ali do lacre de poder tirar né ela chegou da maneira que está à esquerda ali né do vídeo e à direita nós tiramos o lacre facilmente então não tem como ficar com a amostra essa daí então também veio lacrada a contento só que as laterais do invólucro não foram devidamente fechados antes de colocação do lacre então houve a possibilidade de nós colocarmos a mão por dentro do invólucro e retirar um produto lá de dentro então também é uma forma de recebimento que não dá para consertar né no caso infelizmente aí a gente devolveu para a vigilância refazer a coleta aí nós temos os dados né que fizemos um pequeno levantamento lá deste ano sobre as amostras que já entraram e foram cadastradas no Arpia nós temos aí 193 águas de consumo humano água de diálise que também fazemos alimentos 1.192 alimentos medicamentos saneantes cosméticos produtos para saúde enfim todos esses produtos que lá entraram e foram devidamente cadastrados no Arpia e consequentemente terão os laudos emitidos em cima dessa totalidade aí agora uma coisa que não está aí que infelizmente foi uma falha minha de não colocar uma foto de um cadastro lá como nós trabalhamos com taxa paga e amostra de controle né é a necessidade de fazer uma observação no cadastro do Arpia por conta do que o controle quando ele ele chega conosco é a área técnica que faz o orçamento para a gente mandar para a empresa pagar então quando chega a amostra nós fazemos imediatamente o cadastro dela no entanto a gente tem um campo de observação no Arpia que nós colocamos aguardando o pagamento para que aquela data não seja contada como início como início das análises né então a gente coloca em exigência que há essa possibilidade também né de colocar em exigência colocamos em exigência fazemos essa observação e consequentemente damos prosseguimento ao processo a área técnica a área técnica orça né nos devolve fazemos orçamento mandamos até a empresa pagar efetivamente quando ela paga que ela manda o comprovante por e-mail pra nós nós vamos ao cadastro do Arpia retiramos a exigência e informamos o número do documento gerado lá de pagamento da guia federal tem essa observação tem essa facilidade no Arpia que é muito boa né pra gente poder trabalhar lá também com esse detalhamento né e o o o o o consumidor público também que consequentemente traz as amostras já pagas com os seus depósitos e nós fazemos também a observação no sistema Arpia informamos até pra efeito né de relatório financeiro ou qualquer coisa parecida pra pra tá mostrando pra direção geral caso seja pedido então é isso acabou já a gente agradece novamente né pela oportunidade de falar um pouquinho e falando então que o gerenciamento de amostras né ele é um constante está em constante aprimoramento né então a gente sempre vai agregando aí novos documentos da qualidade e sempre né esse trabalho em conjunto né e isso todo esse trabalho ele é importante né pra uma fiscalização adequada né dos produtos né então visando sempre aí a qualidade dos produtos e a saúde do consumidor então muito obrigada a todos aqui opa fica aqui o nosso contato né caso alguém tenha algum algum questionamento muito obrigada 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 ouviremos agora a palestra sobre o tema aquisição do software para gerenciamento de documentos SGQ via OPAS com a coordenadora da qualidade biossegurança do Lassenciará senhora Elza Gadelha da qualidade e a вдруг a Bom dia a todos. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou Liana Perdigão, estou na direção do LACEN, do Ceará. E aí gostaria de agradecer o convite para estar falando dessa nossa experiência junto com a OPAS e dizer... Grazi, ela disse na apresentação dela que eu reclamo muito. Mas é uma oportunidade muito boa de a gente estar conversando, não só reclamando do que acontece, mas é porque laboratório é muito difícil. E muitas vezes a gente reclama porque as coisas vêm de cima para baixo. Os programas vêm de cima para baixo normalmente, eles não são discutidos com o laboratório. E isso é uma dificuldade que a gente tem. Quase estou falando aqui de mim, mas eu sei que é em quase todos os LACENs. Então, assim, esse tipo de entrosamento que nós estamos começando novamente é uma coisa extremamente importante. Olha, eu ouvi a fala da Célia Romão. É um negócio que a gente tinha perdido há mais de três anos, que a gente não estava mais tendo essa convivência com o INCQS. E, assim, antes disso, o INCQS era tido como a cabeça da rede dos laboratórios oficiais na área da vigilância sanitária. E isso foi perdido. Tudo bem, teve a questão da pandemia que afastou realmente todo mundo. Como você falou, dentro dos LACENs, nós tivemos que tirar algumas pessoas, remanejado produtos para a área de biologia médica. Mas eu acho que esse é um momento realmente oportuno da gente retomar essa nossa parceria, essa grande parceria, Anvisa, LACENs, INCQS e vigilância sanitária do Estado, para que a gente possa realmente poder dar uma resposta. A gente é muito cobrado, o laboratório é muito cobrado, que a gente não dá a resposta necessária, mas o laboratório a gente tem uma grande dificuldade na questão dos insumos. Os insumos não são fáceis de comprar. Nem todo laboratório é unidade gestora, que isso dá uma facilidade a gente. O LACEN do Ceará, nós somos unidade gestora, nós temos orçamento próprio, o recurso entra para o LACEN, mas, mesmo assim, a gente tem muita dificuldade de comprar os insumos. Os insumos têm prazos de validade muito curtos. A gente, se não trabalhar com programas, a gente perde realmente muito reagente. Então, assim, são vários fatores que eu gostaria de agradecer a oportunidade de eu poder estar falando isso para ver se a gente encontra um caminho que a gente possa estar com esse financiamento de compras, do parque tecnológico dos equipamentos, que a gente não tem financiamento de investimento. Então, é assim, eu acho que é um momento realmente bem oportuno. Vocês que são autoridades, Anvisa, que possam estar fazendo parte dessa gestão de transição, que possam estar colocando a importância dos laboratórios dentro dessa discussão, para que a gente possa realmente avançar. Tá bom? Então, era isso. Quem vai realmente apresentar o termo de cooperação técnica é a Elza. A Elza é a nossa coordenadora da qualidade e biossegurança no LACEN, e ela é quem é responsável por esse projeto dentro do LACEN e o acompanhamento. Então, gente, era isso. Obrigada. Bem, só para quem não conhece o nosso LACEN, só aqui falar sobre a missão do LACEN, que é realizar análises laboratoriais de excelência, gerando conhecimento, porque o que a gente gera, na realidade, não é resultado, é conhecimento. A gente é que diz o vírus que está circulando. A gente faz todo esse papel. Fortalecendo as ações de vigilância em saúde, assistência individual de alta complexidade, com acessibilidade em todo o Estado, promovendo o ensino e pesquisa. E a gente não pode deixar de mostrar aqui nosso selo de acreditação. O LACEN em Ceará, mesmo depois da pandemia, que deu uma parada, a gente era acreditado, e aí, por conta da pandemia, venceu o nosso certificado, e a empresa não pôde vir fazer a manutenção, e nós começamos tudo do zero de novo, porque, quando você perde o selo, você tem que galgar de novo. Então, a gente foi, novamente, acreditado nível 2 de Iona. E, antes de falar sobre o termo em si, a gente quer só fazer um contexto. Por que a gente procurou fazer esse termo de cooperação? Como todo mundo sabe, o processo licitatório, a burocracia estão sempre presentes no nosso cotidiano, da administração pública, a gente não tem para onde correr. E essa burocracia tem por objetivo proporcionar realmente uma maior segurança no processo, porque ela vai favorecer a moralidade econômica e vai dificultar a corrupção. Só que essa burocracia e excesso, e a disfunção burocrática que fazem parte dos processos, tornam eles muito lentos e inviáveis. Então, quantas vezes a gente não recebe uma portaria com recursos para fazer várias coisas que a gente vem há muito tempo esperando, e, no fim, por conta dessa burocracia, a gente acaba que devolve o dinheiro, ainda passa por incompetente, por conta que a gente não consegue gastar esses recursos. Então, por conta disso, isso vem comprometer, às vezes, o bom funcionamento da máquina, e por conta que fica isso tudo paralisado. E mostrar também que não somos só nós que podemos... A menina já está dizendo ali que eu só tenho 15 minutos, viu? Eu vou acelerar aqui o negócio. E aí, por conta disso, a gente vê também várias notícias que vários órgãos estão realmente procurando fazer esses termos de cooperação, justamente, garantir a agilidade do atendimento ao consumidor, garantir a agilidade dos processos de atendimento à mulher, garantir... Então, tudo para agilizar os processos. Então, a gente sabe que tem o escritório da OPAS, aqui da OMS, e aí trabalha diretamente com o Ministério da Saúde, e também com as secretarias estaduais, municipais, e para justamente estar fazendo com o objetivo de estar conjuntamente com o governo brasileiro, alinhando alguns resultados, com o objetivo de realizar uma cooperação para justamente impulsionar alguns processos em saúde. E o escopo dele é justamente estar promovendo a saúde, o bem-estar das pessoas, ampliar o acesso à cobertura, desenvolver capacitações, prevenir e controlar doenças crônicas, e assim por diante. Porque a gente não vai ter tempo de ficar mostrando tudo. Então, esse termo de cooperação, o que ele é? Ele vai permitir o desenvolvimento de programas e projetos que estão relacionados ao Sistema Único de Saúde, por meio de algumas linhas de ação a serem implementadas. Esse TC é firmado com o Ministério da Saúde, mas ele também pode ser firmado com os estados, e por conta disso, quando é com o Ministério da Saúde, o próprio Ministério repassa o recurso. E no caso da gente que é estadual, a gente é que tem que repassar esse recurso. No caso, nem é a secretaria, é o próprio LACEN que vai repassar esse recurso para eles. Então, esse termo de cooperação, ele tem uma vigência máxima de cinco anos, e ele visa o quê? A operacionalização feita por um termo de ajuste, que a gente faz. Então, lá no Ceará, a Secretaria de Saúde, ela fez esse termo de cooperação, que é o 139, que tem o objetivo de qualificar e fortalecer a gestão do SUS, no estado do Ceará. Ele vai até 2026. E como é que é feito isso? A gente tem um termo de ajuste e tem uma matriz lógica. Esse termo de ajuste, ele fala justamente do objetivo do termo, é feito uma minuta. E aí, com isso, a gente parte de quatro eixos. Só que o LACEN, ele está aqui, nesse eixo da Vigilância em Saúde sistematizada. Esse eixo, ele trata o quê? Ele trata de vários objetivos, sendo que o LACEN está dentro desse aprimoramento do processo de monitoramento e capacitação à resposta às emergências, e a qualificação dos processos de trabalho das equipes, no caso, a laboratorial. Aí, a gente está dentro dessa diretriz 3, que é prevenção de doenças e promoção da saúde, para reduzir os agravos. E dentro dessa diretriz 3, também a gente está nesses objetivos, que é promover as ações de vigilância epidemiológica, controle de doenças, promover ações de resposta rápida, promover ações de vigilância ambiental, promover ações de vigilância em saúde do trabalhador e qualificar as ações de enfrentamento à pandemia de COVID. A gente espera, por meio desse termo de cooperação, uma melhor estruturação dos processos, uma celeridade dos processos. Então, como a gente já viu, o termo de ajuste, a gente tem que eleger um gerente para acompanhar esse termo de ajuste, para estar monitorando e avaliando o processo. e a gente, dentro dessa minuta, a gente tem uma vinculação do termo, a gente tem o valor total, o programa de trabalho, a fonte de recursos, e a gente tem um plano de trabalho. Depois que a gente faz a minuta, a gente faz um plano de trabalho, onde a gente coloca a ação a ser financiada, o público-alvo, a justificativa, e depois a gente faz um cronograma de execução. E depois, nesse programa de execução, a gente faz um plano também de aplicação desses recursos. Lá na secretaria, tem o TC grande, que é esse 139, e a gente tem três termos de ajuste. O termo de ajuste da vigilância epidemiológica, onde a gente está dentro desse resultado 3, que está, no momento, em re-ratificação. O que é isso? A gente, quando quer alterar o termo, a gente tem que fazer uma re-ratificação. Então, nesse caso, a gente pediu para alterar o valor, então, por isso, ele se encontra em re-ratificação. A gente tem um termo da vigilância sanitária, e a gente tem um termo só do LACEN, que é esse, com esses três resultados, que a gente vai mostrar aqui. Então, a gente tem aqui essa matriz lógica, agora tem que ir mais para perto, onde a gente colocou a contratação de estudos, produtos técnicos, especialização e equipes de resposta rápida, que a gente quer implantar uma equipe de resposta rápida, tanto no LACEN como no LACEN do interior, do Juazeiro do Norte, principalmente. Ampliar a cobertura de exames diagnósticos para as emergências em saúde pública. qualificar recursos, no caso, até quando a Célia falou aqui que a gente poderia contratar uma pessoa para ir lá no LACEN, fazer um curso. Aqui é onde a gente poderia contratar, por meio do termo, que é mais fácil, mais ágil. Pessoal, é burocrático também até a publicação. Aí, depois, por exemplo, da gente, está um em re-ratificação e o outro já está em parte de publicação. Só que, antes, até chegar lá, também é um pouco burocrático, porque tem que passar pelo Ministério, pela OPS. Depois que publica, a gente já tem o exemplo lá do pessoal da Vigilância Epidemiológica, que já contratou várias bolsistas, que já implantou núcleos de Vigilância Epidemiológica e tudo. A Vigilância Sanitária ainda está esperando, igual a gente. Mas a gente vê a rapidez, a celeridade dos processos, das ações que a gente tenta fazer. Aí, aqui, a gente coloca os resultados, o que a gente espera com esses resultados, os indicadores, para poder estar monitorando e avaliando. E a gente colocou também modernizar o sistema de gestão da qualidade do LACEN, como outro resultado, que é justamente a aquisição do software. A gente, como estava demorando bastante, nós já adquirimos o nosso software. Nem a gente achava que era muito caro, e a gente conseguiu um software, que eu acredite-se, não estou fazendo propaganda, não, viu, pessoal? Foi o que a gente comprou. E aí, assim, não é caro, porque a gente faz como se fosse uma assinatura para o ano. A gente fez 16 mil reais para o ano todo. Esse sistema, a gente consegue colocar todo o sistema de gestão da qualidade dentro dele. A gente está nesse período de colocar os 2 mil POPs dentro do sistema. Eles mesmos colocam, mas a gente tem que publicar. E, assim, o que acontece? Como agiliza? A gente para com essa história de impressão. As pessoas que vão, por exemplo, estar tendo que revisar os POPs, é estartado um e-mail para elas no tempo certo. Elas têm um período para estartar. Então, elas fazem a revisão, aí já clicam lá, já fica como se eles estivessem assinados, revisados, fica a data. O auditor, quando ele chega para auditar, é facilitado, porque cada POP é linkado, cada procedimento, cada formulário é linkado a um item da norma que a gente trabalha. Então, se o auditor quiser ver todos os itens que são atendidos com os nossos documentos, ele consegue ver, porque já está tudo linkado. Então, ele entrando no sistema, ele consegue ver isso. Então, assim, a gente está implementando agora, a gente não tem ainda, assim, pelo tempo, a gente não tem como dizer assim, é maravilhoso, deu certo, a gente está vendo, assim, mas a gente já conseguiu. E, dentro do termo, como a gente já tinha colocado que ia fazer isso, a gente vai comprar para os lacens regionais, para os lacens do interior. também a gente está, dentro do termo, com o objetivo de implantar o sistema de gestão da qualidade nos lacens regionais e acreditar, primeiramente, o de Juazeiro, que é o que é mais, assim, como é que a gente pode falar? Mais distante também, que está sempre à frente dos outros. Porque, embora você trate todos da mesma forma, mas tem uns que se sobressaem, assim, tanto gente como laboratório. Então, a gente tem todos esses, e também a gente colocou implementar em 30% as análises fiscais, que estava a gente achando, assim, que estava muito parado, e a gente colocou também para ver se a gente consegue estar dando uma implementada nas análises fiscais. Assim, porque a gente coloca, a gente, aí a gente consegue ter recurso para contratar consultoria, para contratar pessoas bolsistas, tanto a gente consegue contratar pessoa física como pessoa jurídica. E a gente colocou também como um resultado a parte de cursos, participação em cursos, seminários, capacitações, que aí a gente também consegue uma agilidade na hora de programar um curso, na hora de pegar uma consultoria, de pegar um curso para vir aqui no nosso LACEN. Pronto, pessoal, era isso. Aqui é dizendo cada resultado, cada indicador, mas, como o meu tempo está bem curtinho, é só para mostrar mais ou menos isso para vocês. Obrigada. Bem, gente, realmente, como a Elza disse, foi só um apanhado bem sucinto, mas que, para a gente, tem sido muito importante. Essa experiência que a gente tem tido, embora não esteja ainda totalmente concluído, mas, como a área da vigilância epidemiológica já concluiu, ela tem já repassado para a gente a positividade desse processo, desse termo de cooperativa com a OPAS, porque a burocracia é muito grande. Todos nós sabemos. Obrigada. Agradecemos a todos os palestrantes do período da manhã e faremos agora um breve intervalo para o almoço. Retornaremos às nossas atividades às 13 horas e 20 minutos. Trocamos. Tchau.